Sessão Goiás. E também o Aguinaldo Coelho. O Aguinaldo Coelho é pintor, pesquisador. O professor, doutor, da Universidade Federal de Goiás. Ele é o vice-presidente do nosso conselho, estadual de cultura do país, do ano passado, quando a gente começou essa gestão, como concederos. O Leiton Dias, que está mais próximo, inclusive da classe, que ele esteve muito, muito engajado na questão da construção da Lei de Emergência Cultural de Blanco, desde a Esfera Nacional, como a estadual e também a Municipal. Ele é o diretor de teatro, historiador, produtor cultural e membro do Conselho Estadual de Cultura desde 2015. Como eu sou, eu sou a Cris, trabalho, sou funcionária pública, eu sou coordenadora de conteúdo da TV Brasil Central e sou membro também do Conselho Estadual de Cultura desde o ano passado. Bom, nós vamos começar com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre esses três editais antes de passar a palavra para o Leito, tá bom? O governador Ronaldo Caiado, por meio da Secretaria de Estadual de Cultura, abriu o preço de editar este comento por meio dessa lei. Então, se você estava precisando de uma motivação, eu acho que chegou, para a gente dar os nossos projetos da Gaveta. O primeiro concurso, que é o número 2, é edital voltado para ações culturais e artísticas, onde declarar mais de mil propostas de vídeos finalizados, sempre que pocket shows, peças teatrais, videoclimes, apresentações sem licença, e de dança, contação de história, batalha de rimas, dentre outros. Voltado para a premiação de produtos culturais, o concurso número 1 edital disponibilizará 440 vagas para a seleção de projetos artísticos distribuídos em diferentes leis de ação e categoria, tais como artesanato, artes visuais, grafite, obras literárias e audiovisual. Pensando na formação de novos profissionais, o terceiro edital, o concurso número 3, contemplará 800 propostas que visem promover online oficinas de capacitação, formação, modificação da cultura no Estado de Goiás. Bom, nessa primeira live, nessa primeira videoconferência, serão esclarecidas dúvidas sobre a documentação obrigatória para os três editais e os conceitos específicos do edital. Nessa primeira, a gente vai discorrer sobre documentação obrigatória para os três editais e conceitos específicos, desculpa, concurso para a seleção de ações estruturais. Vamos ouvir, então, a proposta da nossa noite, hoje é o seguinte, a gente quer falar sobre esses conceitos específicos do edital, concurso para a seleção de ações culturais e artísticas, que é o concurso 2. Bom, primeiro, a gente pensou em ouvir a exploração o nosso conselheiro Eton e também os nossos conselheiros. E quando tiverem perguntas, pessoal, eu gostaria muito de pedir para vocês, sejam colocando nos chats, que logo a seguir a gente vai abrir para ir respondendo algumas perguntas, eu vou acompanhar por aqui também, certo? Coloca o nome de vocês para a gente tentar responder o máximo de dúvidas possíveis, tá bom? Bom, eu acho que é isso, eu espero que a gente não tenha mais nenhuma invasão. Eu queria dizer, antes de mais nada, que eu estou muito feliz de reencontrar algumas pessoas aqui em Colômbia já há muito tempo e dizer que a gente, assim como a nossa oferta dessa primeira videoconferência é de estar junto também nessa possibilidade de construção mesmo de um novo momento de trabalho para todo mundo. E é isso. Uma das coisas que eu achei importante também prezar é que, na verdade, os editais, assim, todo mundo pode participar, só não pode ser do Conselho Estadual de Cultura e também funcionários da Secretaria Estadual de Cultura que estejam também ligados à questão da construção dos editais. Então, agora eu vou passar a palavra para o conselheiro Eton Dias, que ele vai poder discorrer um pouco mais para vocês sobre esse edital e assim a gente vai trocando. Eu vou acompanhando vocês aqui na pergunta, tá bom? Boa noite, muito obrigado, Mazé, muito obrigado a todas, todos, todos que estão aqui essa noite com a gente. Muito bom ver muitos russos conhecidos, muita gente que, infelizmente, há muito tempo a gente não vê. Obrigado ao presidente Carlos Williams que está aqui com a gente também. Então, vou falar o nome de todo mundo, vou deixar muita gente fora. Que bom que a gente está com 42 pessoas na sala. Bom, pessoal, eu quero começar falando o seguinte, que eu sei que algumas dúvidas que as pessoas têm, algumas pessoas me mandaram em particular, então vou falar logo no começo para a gente já começar deixando isso bem assim. Então, coisas que a gente não vai conseguir responder, então não vai adiantar a gente colocar isso na roda, não dá para responder, não vai dar para a gente responder. Precisa a gente entender que a nossa proposta é somente tentar explicar dentro da compreensão e no lugar de avaliadores desses editais alguns pontos que entendemos que pode deixar algumas pessoas um tanto confusas e muitas vezes podem ficar em dúvida na interpretação de algum artigo ou orientação. Antes da gente começar, é essencial dizer que o Conselho de Estadual de Cultura não elaborou nenhum dos três editais, então nós não temos respostas para a quantidade de ações contempladas que estão fazendo essas perguntas para a gente, valores por alinhar, esse valor para essa alinhar, fazendo perguntas que a gente não tem essas respostas, não vai adiantar, a gente realmente não, eu sei, as questões não foram elaboradas pelo Conselho. Nós não temos que dar resposta a questões como por que tal ação tem esse valor e outra ação tem outro valor? Porque a alinhar tem tantos contemplados e a outra alinhar tem outra quantidade contemplados. Então, acima da nossa capacidade de responder essas questões. Então, se a gente ficar nisso, a gente vai perder tempo prático de trabalho e a gente tem pouco tempo quando vamos aproveitar o mapa que a gente puder. Para dúvidas sobre os editais, vocês devem enviar e-mail para o canal de dúvidas da Lei Emergencial Cultura arroba goiás.gov.br Você acha que a gente vai decorar isso, Edson? Não, nem eu decorar isso. Eu vou colocar aqui no chat para todo mundo. Copia e mandem, por favor, as dúvidas que tiverem para esse primeiro para o chat. Vamos continuar, então. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente falar olhando para os editais. Para que a gente faça isso, caso alguém queira, não precisa, eu vou ler aqui o edital, tá bom? Mas caso alguém queira acompanhar o edital, ah, eu não achei, eu não estou fazendo o que agora, ué, então eu faço, estou sem o edital, o que eu vou fazer? E está o edital, clica nele aí, clica nesse link e ele vai abrir para vocês aí na sua casa e você vai poder acompanhar junto comigo. Vamos ao edital? Vamos compartilhar a tela aqui para a gente ler juntos e ver aqui quais são as nossas dúvidas para ver se a gente consegue entender algumas coisas aqui. Vamos lá. O outro está mais perdido do que isso aí a gente vai ter, não está achando, aqui achei, muito bem. Concurso número 2, edital de licitação modalidade de concurso para a seleção de ações culturais artísticas e alvias blancas. Gente, vamos pular isso aqui, Estado de Goiás da Secretaria de Estado da Cultura para a população popular. Do objeto, constitui o objeto, presente em Itaú, apoia a trabalhadoridade da agricultura. As propostas são vídeos finalizados de pocket shows, apresentações artísticas, circenses de dança, peças chatrais, bioteio, contação de história, batalha de rimas, monólogos, especialistas de cinema, podcast, videocast, jogos e aplicativos digitais em conformidade com o artigo 3 da lei. Da quantidade de propostas e categorias, são, terão concluídos esse edital, 1.072 propostas no sistema universal de cotas e conforme o item 8 deste edital. No anexo deste edital são descritas as categorias de iniciação. Os recursos financeiros deram R$ 4.872.500 utilizados neste edital. Poderão ser convocados suplentes. Então, assim, essa vez a gente fala sobre isso, tá bom? Acho que isso aí também é tranquilo, todo mundo entende muito bem. Os prazos para a realização do edital estão estabelecidos no cronograma, a gente vai ver o cronograma depois. Excepcionalmente, os prazos definidos poderão ser prorrogados por articular, não serão prorrogados, só vamos deixar isso bem claro, a gente está trabalhando a lei ao dia em blanco e os prazos estão no pescoço, nós estamos para acordar absolutamente para o pescoço. Então, assim, teve gente falando para mim, ah, porque a gente mudar essa questão, pegar esse edital, porque a gente não concorda com o valor de edital tal. Então, a gente precisa pegar esse edital e mudar esse valor. Isso aí é uma informação que é muito importante para todos nós e é claro que isso não estou tirando ou invisibilizando o direito de fala de ninguém dizendo que as pessoas não têm como me interpretar, mas pelo contrário do direito que é muito importante inclusive esse amor democrático. Mas, uma coisa que não dá para fazer, por enquanto, pelo menos, não é possível, é pedir, solicitar, fazer uma carta de solicitação para que a Secult recolha os editais e mude valores. Isso porque os editais são regidos pela 8666. Recolher os editais significa ter que estender por 20 dias o prazo. Esse prazo é inexecuível. Se a gente tiver que voltar, mexer, passar pela BGE para publicar de novo, quem conhece a Lei 8666 e está nos assistindo agora sabe disso. Não é possível mexer nos valores sem que a gente tenha que relançar os editais. Ou seja, a gente tem que fazer a dotação orçamentária, esqueci a palavra corretíssima agora, mas é isso, o empenho tem que ser feito no máximo dia 31 de dezembro. Se o empenho tem que ser feito dia 1º de dezembro, o mundo não paga mais. A gente não pode mais pagar nenhum, nenhuma pessoa. então não dá tempo de mudar valores agora, a menos que chegue a notícia que todos nós estamos querendo muito, lutando muito, a Secult Goiás inclusive está nessa batalha, estamos mandando todos os dias cartas, e-mails para o Vintur pedindo extensão do prazo como todo o Brasil está fazendo. Esperamos que o Ministério do Turismo responda, aí se a gente tiver mais prazo para estender, aí vem outra conversa, a gente pode pedir uma conversa com a Secretaria de Cultura na perspectiva de ampliar o prazo, ampliar de repente uma outra proposta, enfim. Até lá, não tem esse negócio de estender prazo, infelizmente a gente sabe que não vai acontecer. O proponente deverá ter cadastro na plataforma digital o mapa goiano. Vamos lá, sistema de mapeamento e cadastramento. Quem não conhece é o mapa goiano, eu já deixei aberto aqui para mostrar para vocês depois como fazer a inscrição, mas vai ter que fazer a inscrição no mapa goiano. Quem não fez não consegue fazer em produtos. Quem não fez não consegue fazer, não consegue se cadastrar nos editais. Tem nenhum deles sem estar cadastrado como agente na plataforma mapa goiano, ok? Então a primeira coisa, se cadastrar lá no mapa goiano. Ah, mas lá tem um monte de perguntas, eu vou ter que responder? Vai, vai ter que responder aquele monte de perguntas porque lá estão dados que serão utilizados na avaliação dos seus projetos. lá estão dados que serão utilizados para te conversar. Lá estão dados que serão utilizados para a validação da sua homologação. Lembra que a lei, ela diz que para receber qualquer auxílio da lei urbana, você precisa estar cadastrado em um, você tem que estar em um cadastro municipal, estadual, SNIC, SICAB, tem vários cadastros que você pode estar para a gente ficar mais fácil municipal e estadual. No caso do estadual, e aqui o edital ele é bem claro, o proponente para se cadastrar nestes editais tem que estar no mapa goiano. Ah, eu tenho SNIC e vou entrar. Não vai ter como, porque você não vai conseguir pegar o seu cadastro do SNIC e fazer login no mapa goiano. Então, não tem como. Então, a única forma mesmo é fazer o seu cadastro no mapa goiano, tá bom? O proponente não pode recadastrar, você vai fazer obrigatoriamente. De acordo com o decreto, a candidatura transgênera pode fazer a solicitação, identificar-se pelo seu nome de concordância se reconhecer socialmente em confinância contra a identidade de gênero sobre o estado. Mas, escrevendo-se que residente no estado de Goiás, pessoas físicas maiores de 18 anos, pessoas jurídicas de direito privado com ou sem fins lucrativos, que apresentem expressamente em seus atos constitutivos finalidade ou atividades de cunho artístico ou cultural. A menção a atividades artísticas e ou culturais deve estar clara no documento legal de organização, estatuto, contrato social. O MEI pede a mesma coisa, finalidade ou atividade de cunho artístico e cultural nos termos da lei complementar. Tá, é o estado que vai inabilitar se o seu MEI não tiver, se a sua empresa, se a sua pessoa jurídica não tiver a menção, não é, gente. Eu vou mostrar pra vocês, eu deixei aberto pra fazer isso. Perguntas frequentes, isso aqui é o site do SNC, Sistema Nacional de Cultura. Leiam depois, eu vou, de alguma copia, eu vou colocar aí. Se não guardando esses links, vai ficar tudo salvo na live, tá? Vai ficar tudo salvo junto com a live. Vai ficar tudo salvo com a live, mas, vou colocar aqui, é, vamos lá, vamos botar no Pergunta Serpente. Então, é preciso que a gente cadastre todo mundo que vai receber o auxílio, todos que forem habilitados, receberem, ah, isso aqui foi aprovado, foi aprovado. Então, precisa jogar o CNPJ, o MEI, o CPF de vocês no inciso 3 e jogar na data crédito. Se for um CNPJ, se for um MEI e ele não tiver quinaio cultural, ele vai ser recusado, tá? Então, isso é importante. CPF não vai ser recusado, óbvio, né? Não tem como. O CPF só vai ser recusado se o CPF tivesse sido lançado em outra inscrição do inciso 3. Muita gente falou pra mim, ah, mas se eu me inscrever no inciso 3 em Brasil, em Brasilândia, em Brasilândia e me inscrever no estado de Goiás, vocês vão conseguir fazer o cruzamento? Não somos nós. A gente não é o cruzamento e o estado não é o cruzamento nenhum. É a data prévia. Vocês vão ler nesse link que eu passei pra vocês, perguntas frequentes, e é uma pergunta 129, 130 e 138. Bom, ela é muito importante pra gente. Então, pessoa jurídica e MEI tem que estar no CNAE que a atividade artística, se não tiver, a data prévia vai barrar. A data prévia não vai aceitar aquele ali como pra receber o inciso 3 e aí a gente vai responder que foi habilitado pela data prévia, não é, por exemplo, por avaliação não será permitida a inscrição e poderá ser concedido a apoio financeiro caso aprovado proponente que seja membro do Conselho de Estadual de Cultura da Comissão de Avaliação e Educação servidor público agora vamos lá tem aqui um parênteses que deixa algumas pessoas um pouco confusas vamos deixar isso bem claro servidor público vamos eliminar os parênteses vamos fingir que esse parênteses não existe, ok? Ou servidor público integrante dos quadros da Secretaria de Estado de Cultura ou de órgão ou entidade executores envolvidos na gestão ou operacionalização do decreto número 9.719 de setembro de 2020 que decreto é esse? O decreto é a regulamentação estadual da lei ao de plano então quem é do jurídico quem participou da elaboração desse decreto pode ter colocado uma regra ali para beneficiá-lo por isso quem participou desse decreto e quem é do Conselho e quem é da Secult não pode se inscrever porque pode se auto-beneficiar pode ter feito uma manobra ali para se beneficiar certo? Ou de órgão ou entidade executores envolvidos na gestão ou operacionalização desse decreto bem como não ser agente público de poder ou do Ministério Público dirigente de órgão ou entidade de qualquer esfera governamental ele perguntou antes da hora de começar achei raqueado o Elton eu trabalho aqui no interior e tal e eu tenho um cargo aqui no interior gente entenda público de poder ou do Ministério Público a gente está falando que é de prefeito a gente está falando de procuradores a gente está falando desses cargos nesse sentido entendeu? pessoas que tem poder e influência para mudar um resultado para influenciar um resultado então essas pessoas não podem se inscrever esses presidentes diretores de agências de eles não secretários de cultura eles não podem se inscrever são esses professores administrativos enfim toda a cadeia de servidores públicos do 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 estado podem exceto esses aqui ok? se você não é prefeito se você não é secretário de cultura se você não é procurador se você não é esses médicos esses cargos de grande influência política dentro da prefeitura ou do estado então seja como de companheira aparente em linha retocolateral oportunidade até terceiro grau citados na letra assim se tiver dúvidas vocês perguntam mas creio que não seja pessoa jurídica que tenha a convulsão diretoria membro da comissão estava em cima não pode ter membro a empresa não pode ser de um conselheiro ou ter um conselheiro membro fazendo parte dela ou alguém trabalhando secult enfim se pessoa jurídica de direito privado com sem fins lucrativos que não tenha por objeto exercício de atividades na área cultural não pode concorrer ou uma pessoa por exemplo que tem um bar e o bar não tem atividades não tem no seu KINAI atividades culturais a gente ouviu muito isso os bares dizendo olha eu tenho uma apresentação cultural aqui no final de semana eu tenho umas duplas que vem tocar aqui eu posso entrar na lei aqui do plano? não o KINAI dele não é o KINAI dele é para vender bebida e comida o show que ele faz no final de semana é esporádico agora se for um lugar que no KINAI está incluído apresentações artísticas aí pode se não for não pode simples assim da inscrição as inscrições estarão abertas nos dias 10 de novembro a 7 de dezembro vocês vão observar aqui que aqui embaixo já está sendo feita uma correção vai sair no início da semana tem uma questão aqui 23, 59, 59 vai ser feita uma correção ah, mas a correção não pode ser feita para deixar colocar em cima para deixar aqui embaixo deixar o dia 10 aqui em cima foi feita a conta dos dias e a gente está contando dias a gente fez essa solicitação o conselho passou algumas questões para ver se a gente conseguiria algum aperfeiçoamento alguma coisa nesse sentido aqui só um detalhezinho que acabou passando e tal a gente já fez a solicitação foi encaminhada já para a secretaria já está sendo analisada pelo secretário junto com a sua equipe e eles vão devem dar retorno segunda no máximo terça-feira já devem ter que estar na coleção mas ou seja as inscrições estão abertas desde 10 de novembro e elas ficaram abertas até 7 de dezembro então elas estão abertas até dia 7 de dezembro às 23h59, 59 vamos fazer antes para não correr o risco de estar aquele negócio de ficar a internet está ruim caiu não conseguir mandar na última hora o que eu faço não vai estender a inscrição as inscrições para o edital serão realizadas dentro da plataforma do salmato do goleano ficando aberta até a gente já viu que é até dia 7 as inscrições das propostas do prazo serão aceitas apenas na forma online não tem como fazer a inscrição presencial de forma nenhuma só pelo mapa são requisitos mínimos para inscrição o registro do salmato do goleano estar cadastrado no mafo ser efetivamente o criador ou o detentor dos direitos da obra observar a obrigatoriedade de inscrição de uma única proposta nos editais da Léo de Blanc esclarecendo gente observar a obrigatoriedade de inscrição de uma única proposta nos editais da Léo de Blanc aí tem muita gente que fica assim para mim olha mas eu me escrevi no inciso 1 eu me escrevi no inciso 2 a Léo de Blanc cita que o inciso 3 é para editais chamadas públicas já entendemos né editais é inciso 3 então você não pode se inscrever você tem que se inscrever uma única vez nos editais ou seja no inciso 3 ah eu me escrevi no inciso 1 e eu recebi ah então eu posso me escrever no inciso 3 pode eu me escrevi no inciso 2 porque eu sou responsável pelo espaço de cultura e eu recebi pelo espaço de cultura eu consegui pela prefeitura eu posso me escrever no inciso 3 pode eu recebi pelo inciso 1 enquanto pessoa física eu recebi pelo espaço de cultura que eu sou responsável e agora eu queria entrar no inciso 3 não posso né pode você pode receber o inciso 1 o inciso 2 e o inciso 3 desde que obviamente uma única vez o inciso 3 a vedação é uma única vez o inciso 3 o inciso 2 é critério da prefeitura isso vai ser uma parcela duas, três, cinco, dez dez, até seis até seis parcelas o inciso 1 até cinco parcelas entre três e cinco parcelas e o inciso 3 uma única vez prefeitura está tudo só uma vez isso está na Lei Aldir Blanc que está na regulamentação federal da Lei Aldir Blanc não foi inventado aqui apresentar a descrição técnica detalhada da proposta vamos com muita calma apresentar a descrição técnica detalhada da proposta ficha técnica da equipe envolvida confirmação da notoriedade e atuação artística ou instituição no segmento escolhido poderá ser comprovado por meio de matérias de jornais release e equipe atestado de capacidade técnica para fotografias links de redes sociais e formas certificadas de cursos e demais documentos que comprovem a atuação dos profissionais ou instituições estamos falando agora eu vou falar do lugar do Conselho Estadual de Cultura ok? que vai trabalhar na avaliação desses projetos quando vocês essa é uma pergunta que eu já estou respondendo eu estou falando na terceira pessoa estou falando um pouquinho eu sou o perguntador e o respondedor ao mesmo tempo vamos lá quando vocês dizem que querem ver o nosso clipe vocês querem ver vocês querem ver toda a nossa história não é necessária nós estamos falando de uma lei emergencial vocês tem um arquivo vocês vão poder inserir no Mato Goiano um arquivo de 5 MB em PDF um só se você for pegar a sua primeira matéria de jornal com tudo que você fez até hoje você tem 30 anos de história nós temos colegas aqui na sala que eu conheço que são colegas já passaram 30 anos de história de carreira então se for colocar tudo não vai caber nem os seus recordes então faz o seguinte pega lá dois do começo da sua carreira dois do meio e dois dos dois últimos anos a gente vai saber que você tem uma história uma carreira e os seus últimos trabalhos ah eu tenho aqui eu ganhei dois prêmios que são muito importantes eu quero colocar coloca é muito importante eu colocar que eu ganhei um salão de artes tal ok eu ganhei o prêmio Jabuti de melhor beleza coloca mas não é necessário fazer um clipe gigantesco ah nós temos trabalhadores da cultura popular lembra que aqui a gente tem muitas possibilidades fotografias os trabalhadores da cultura popular não tem jornal não tem revista não tem esse clipe que geralmente bailarinos atores artistas circenses artistas plásticos geralmente montam esse clipe todo aí mas de repente os trabalhadores um mestre do saber uma tituteira um tituteiro uma doceira almoceiro uma iatlorixá um babalorixá uma pessoa da cultura popular de camalhadas não tem esse clipe mas tem fotos que eles fizeram dos eventos que participaram fotos impressas mesmo vai escanear essas fotos e colocar elas como mas vocês vão aceitar essas fotos como comprovação? sim essa é a comprovação da atividade daquela pessoa nós temos total compreensão de que a atividade daquela pessoa gera esse tipo de ah tem uma tem uma pessoa aqui que se escreveu como mestre do saber ela é uma embolária não é uma embolária é uma raizeira ela é uma bezedeira e nós temos muitas fotos dela aqui bezendo as pessoas e tudo mais e nós escrevemos aqui que ela é uma bezedeira alguém ajudou ela a se inscrever claro foi no mapa e registrou escreveu fez a inscrição dela pegou as fotos dela e colocou vocês vão considerar isso? claro aqui já está já está contemplado entendeu? já está contemplado aqui fotos então fotografias serão prova não precisa se preocupar com isso certificado curso enfim links de redes sociais nossa eu aconteceu uma coisa comigo enchente na minha casa perdi todo o meu flip não tem problema não tem problema você tem que comprovar sua atividade vai nas suas páginas de redes sociais printa quando você colocou o que estava se apresentando ou você estava fazendo uma coisa printa as datas printa lá o que você fez pega esses prints e escaneia zerou ok? então não não fica preocupado com isso essa apresentar a descrição técnica detalhada da proposta a gente quer saber o que você vai fazer então na hora que você for preencher a sua descrição então você não precisa contar eu até eu tinha feito até um negócio para falar você vai fazer quer fazer um projeto de música você não precisa começar contando para a gente que a música foi criada quando os primeiros hominídeos ouviram o som da chuva caindo nas pedras e dentro de suas cavernas eles entenderam que aquele barulho fazer um som e daquele som começou a nascer aí vamos citar oito teóricos contar a história da música para finalmente chegar no projeto eu vou contar vamos ao ponto vamos ao ponto vamos ao ponto vamos ao ponto o meu projeto é esse o meu repertório é esse a minha proposta é fazer uma apresentação assim qual é essa verba eu consigo fazer isso isso e isso dessa forma então detalhada quer dizer clara clara por detalhada troquemos a vamos colocar na nossa cabeça uma proposta clara você não precisa ficar buscando teóricos buscando as palavras esquecidas do dicionário para criar uma fazer oito páginas entendeu objetividade e clareza a gente precisa saber com o seu histórico a gente vai saber se você é capaz de realizar aquela proposta ótimo a gente vai ver pela sua proposta a clareza da sua proposta que você está propondo realizar é execuível beleza ok é isso tá ficha técnica técnica de equipe envolvida você vai fazer um espetáculo por exemplo vai apresentar um espetáculo de dança tem um espetáculo de dança tem uma modalidade de espetáculo de dança com oito bailarinos ou sete bailarinos ou seis bailarinos coloca quem vai estar até para a gente saber que esse dinheiro vai atender essa quantidade de pessoas para fazer uma mensuração enfim isso para dados que a gente vai precisar depois para fazer o relatório da lei auditora e o que mais poderia comprovação de notoriedade é isso comprovação de notoriedade entenda sim comprovação da sua atividade é isso certo vamos seguir apresentação de classificação etária indicativos motivos da classificação você precisa colocar quando você escreve o nosso texto coloca lá no final classificação etária livro classificação etária 16 anos classificação etária 18 anos ah, isso vai inviabilizar para realizar o meu projeto vai dizer olha, eu vou transmitir vou fazer uma transmissão de 18 anos tenho 10 tenho seu tempo eu vou transmitir em uma plataforma fechada as pessoas receberão o link só poderão acessar pessoas em 18 anos ou eu transmitirei depois da meia-noite ou eu... entendeu? você vai fazer a sua proposta você vai fazer eu vou colocar o espetáculo com nudez total às 3 horas da tarde no site da Saúde bom senso manda lembranças então não tem problema só tem que dizer para a classificação etária porque hoje em dia isso faz parte dos documentos que são exigidos então você precisa colocar lá qual é a sua classificação etária e o motivo isso é básico você pode olhar no Google lá tem classificação de 16 anos é porque tem isso e isso e aquilo de 18 é por isso e por isso e por isso de 14 é isso e isso e aquilo você coloca lá violência insinuação sexual o uso de drogas lícitas e lícitas é isso então todo mundo entendeu né? vamos seguir para realizar a inscrição da proposta o proponente merece a gente todo o seu exercício então o preencheiro está no plano de trabalho tem um anexo vamos chegar lá no momento da inscrição o proponente deve ter encheiro o formulário de inscrição na plataforma digital mapa goiano eu vou abrir depois para preencher junto com vocês e vamos inserir os documentos é o plano de trabalho aqui eu vou mostrar o currículo do proponente dos principais integrantes da proposta é currículo resumido não precisa colocar já expliquei né? não pegar todos é um currículo resumido pega o básico do seu portfólio aquilo que é mais importante do seu portfólio ok? claro algumas coisas mais recentes porque imagina se eu comecei a fazer chat tem 91 eu coloco assim duas coisas de 91 duas de 95 e nunca mais fiz nada agora eu quero entrar no plano de plano faz 20 anos que eu não faço nada então coloca algumas coisinhas recentes e zerou é isso e uma página resumido do seu currículo tem mais duas pessoas com você no trabalho três pessoas quatro beleza coloca resumido ali você tem pouco espaço só 5 megabytes de pdf então não pira de pegar ah gente me manda tudo que vocês têm que eu vou colocar aqui não vai caber orçamento comprovante de endereço currículo comprovante de endereço do proponente não precisa comprovante de endereço de mais ninguém da equipe é do proponente ponto final orçamento geral da proposta tem aqui para preencher o orçamento geral da proposta vou mostrar para vocês depois dar uma dica de compreender ok? declarações conforme anexos 3 e 4 tem as declarações lá a documentação será anexada na íntegra em um único arquivo em formato pdf tamanho máximo de 5 megabytes é o que eu falei não sendo admitidas alterações ou complementações posteriores à inscrição os documentos que precisarem ser assinados atenção deverão ser impressos assinados escaneados vamos colocar um negócio assim que é transformados em pdf e inseridos na plataforma que a gente está matadoriano precisa ser em pdf não esquece então você vai pegar até um documento que precisa ser assinado uma declaração você vai imprimir assinar escanear transforma em pdf põe naquele arquivão de 5 megabytes que você vai mandar e manda junto ok? ah, eu não sei fazer isso eu não sei transformar em pdf youtube tutorial youtube como transformar como escanear como transformar em digital no youtube youtube tem todo mundo faz passo a passo vai fazendo pausando até fazer direitinho cada proponente poderá ser aprovado somente uma proposta nos editais da Leandr Blanc inciso 3 lembrando inciso 3 pode falar você pode salvar todos os documentos no word do word e transformar em pdf tá bom? isso pode salvar todos no word e transformar em pdf nós temos o Solemar aí também para nos ajudar podemos inclusive o Solemar poderia gravar para mim um tutorialzinho que a gente colocava na página da sequência ficou a dica sendo assim caso a hora precisa escrever instrumentos do estado e dos municípios e em ambos sejam aprovados o proponente deverá escolher apenas um estado ou município para executar o projeto devendo monitorar sua escolha no prazo de dois dias úteis a contar na data de publicação apresentando as certidões exigidas pelo instrumento público escolhido após esse prazo sem a apresentação das certidões exigidas será entendido que não foi instrumento escolhido o projeto será desclassificado se em dois dias você não se manifestar depois de ter sido aprovado está desclassificado tá? caso o proponente se inscreva caso o proponente inscreva mais de uma proposta nos editais será considerado válido apenas a última inscrição e as outras serão inabitadas neste sentido serão conferidos do dia e horário de inscrição de cada proposta como vocês saberão vocês estão no mapa olhando aí o mapa vai buscar lá o seu nome os inscritos aí vai ver lá duas inscrições no nome da mesma pessoa aí o mapa vai dar o relatório do horário que vocês se inscreveram vai excluir a primeira proposta e vai ficar só a última se você escreveu 7 só vai valer a última uma vez enviada a proposta conforme o item 7.9 não será mais permitido alterá-la após anexar novas informações ou documentos após a data de finalização das inscrições eu vou voltar aqui atrás só para dar uma dica rápida cometi um erro nossa eu mandei aqui e depois que eu mandei eu percebi que eu tinha cometido um erro faltou um documento importantíssimo no meu PDF o que que eu faço meu Deus eu não posso mais alterar a minha inscrição mas ainda dá tempo não dá? você ainda tem dois dias para fazer sua inscrição você faz outra inscrição insere o documento correto porque a sua primeira inscrição será excluída vai valer a segunda você não pode alterar o primeiro mas pode fazer uma nova inscrição correta vamos lá o acompanhamento de todas as etapas do processo seletivo descrito no anexo 6 que é o cronograma tem observância quando os prazos ou prorrogações para o atendimento e solicitações da CEC serão de inteira responsabilidade dos proponentes que deverão ficar atentos às publicações no diário oficial do estado de Goi no site e nas redes sociais oficiais serão de responsabilidade do proponente todas as despesas decorrentes de sua participação a veracidade das informações do proponente de seus pagos e comprovação quando solicitar a guarda da cópia da proposta enviada em PDF dos documentos dos anexos disponíveis após o envio da proposta na plataforma digital no mapa Goiânia isso é importante guardem vocês salvam o que vocês mandaram porque aquela história antes de colocá-la no mapa Goiânia é legal você montar o seu projeto escrever o que ele está pedindo escreve aqui fora prepara o que você está fazendo e depois você insere porque você salva tudo o que você fez entendeu para você ter isso salvo salva tudo que você que você eleprina a página aquela coisa toda de você guardar a comprovação da sua inscrição isso é importante atualização de dados cadastrais na plataforma no mapa Goiânia de inscrição tais como endereço telefone e e-mail entre outros dados indispensáveis o que isso quer dizer você fez lá de inscrição no mapa Goiânia e colocou seu celular aí você se inscreveu no edital só que aí nesse período aconteceu uma história seu celular caiu na água e você trocou o chip e você não vai lá e troca seu telefone no mapa Goiânia e você não vê que foi publicado o resultado o pessoal te liga cobrando os documentos seu telefone vai dar na caixa e depois você vai ficar muito bravo mas aí já foi já chamou suplente a grana já foi já era entendeu então mudou o telefone mudou o endereço aconteceu alguma coisa nesse período lembra tem que voltar lá no mapa correndo e mudar seus dados ok as propostas que não foram não forem inscritas de acordo com o requisito do estil tal quando percebem do equilíbrio serão inabilitadas ou desclassificadas a qualquer momento atenção habilitação avaliação e classificação resultado final ou pagamento a proposta que tiver algum problema pode ser inabilitada até no pagamento por quê? antes de fazer o pagamento é que é feito a consulta da data prévia então você fala assim vou fazer o seguinte vou deixar para receber eu vou receber da prefeitura vai ser muito legal porque eu recebo da prefeitura dia 23 não dia 28 de dezembro eu recebo da prefeitura e no estado eu recebo dia 30 de dezembro não vai dar tempo que eles perceberem que um pagou porque no dia 30 eles foram antes de fazer o depósito jogam a data prévia e acusam a consciência de um ano no estado na prefeitura e no dia que a prefeitura de pagar vai jogar a data prévia é o mesmo sistema federal então mesmo após a publicação da homologação do resultado no diário oficial publicou no diário oficial mas na hora de pagar a data prévia proibiu o pagamento aí vai emitir um comunicado dizendo a pessoa não foi paga porque a data prévia proibiu o proponente deve se responsabilizar pelo acompanhamento das atualizações pertinentes ao edital e seus prazos bem como por eventuais dificuldades em razão de posicionamento na navegação na plataforma digital apoiando nos últimos dias de inscrição pelo qual tem um dia elétrico para o programa do servidor aquilo que ele já falou antes ok então escrever antes para não ter esse problema a inscrição será considerada efetivada somente mediante confirmação eletrônica exibida ao final da inscrição com o protocolo o que eu faço quando sair isso aqui no final é eu trinta a página e guardo a inscrição será considerada efetivada somente mediante confirmação eletrônica exibida ao final da inscrição com o protocolo a hora que saiu lá para você confirmação a sua inscrição está confirmada e o número do protocolo você trinta a página e guarda porque sabe se lá se dá um problema tecnológico nesse site e sua inscrição na hora que a gente vai abrir não tem na hora que coloca lá os habilitados você fala mas o meu não está nem habilitado nem habilitado cadê o meu? não, o senhor não está aqui você mostra não, mas eu fiz a inscrição e está aqui eu tenho que comprovar que eu fiz a inscrição e é para mim então foi o problema do site preciso ter a oportunidade de me inscrever e recuperar minha inscrição ok? da acessibilidade a secúrte assegura e promove em condições de igualdade exercícios fundamentais de pessoas com deficiência visando o acesso ao bem cultural e a inclusão social e a cidadania com base na lei federal fica reservada a cota de 54 vagas correspondentes a 5% da totalidade para propostas aprovadas como proponente pessoa física seja pessoa com deficiência conforme os termos do decreto federal e o número tal caso não haja entre os inscritos pessoas com deficiência a vaga será preenchida de acordo com a pontuação alternada pelos demais na inscrição universal do orçamento do orçamento da proposta o orçamento deverá conter os itens vamos lá isso aqui é a tal da planilha que vocês vão ter que preencher que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o orçamento deverá conter os itens de custeio detalhados expressando com clareza a quantidade dos serviços e os materiais necessários à realização das atividades dessa proposta a fim de orientar a comissão de avaliação em suas decisões no final foi explicado o proponente deverá relacionar a planilha sanitária padrão o plano de trabalho apenas itens de despesas que serão posteados com apoio solicitado ao edital de seleção de ações culturais e artísticas o proponente deverá atentar-se para o pagamento destinado aos direitos culturais de execução direitos conectos de imagem e ou apresentação pública do mercado de esbate os valores da premiação são brutos e estão sujeitos à retenção do imposto de renda e demais tributos se vendem de acordo com as alíquotas previstas na legislação muita gente não sabe qual é o valor então você vê lá uma premiação de 10 mil reais e aí você é pessoa física e aí você dá um prêmio de 10 mil reais por exemplo eu vou receber 10 mil reais vai no Google e faz uma pesquisa de qual é a alíquota do imposto de renda para o valor de 10 mil reais para você ter uma ideia de quanto você vai receber para você não ser surpreendido eu estou achando que eu vou receber 10 mil reais e recebe 7.500 se eu não engano é mais ou menos isso então faz essa conta antes para você não ser surpreendido quando você está esperando que a 10 mil reais na sua conta caiu de 7.500 então faz estudo faz esse estudo aí é Google é YouTube porque eu mesmo eu sou de exatas raiz mesmo não pede para fazer essa conta aqui agora não o negócio é franqueiro então é isso vamos olhar isso para a gente saber onde a gente está se inscrevendo e qual é o valor realmente que a gente vai receber será que na militar do proponente pessoa física que não inserir na planilha orçamentária a proposta de retenção do imposto indicado acima ou seja é Google mesmo saber qual é o valor do imposto e colocar esse imposto na planilha já que está pedido aqui não será que é pedido o pagamento com o reposto digital a itens limitados estados abaixo eu você joga no Google o alíquotas do imposto do imposto de renda acima de 4% porque vai aparecer 27,5% lembrar que tem que colocar os 27,5% e somar depois a restituição porque o valor total você paga no imposto de renda para quem paga 27,5% tem uma restituição de 869 uns quebradinhos então presta atenção nessa conta e é fácil é só jogar no Google que aparece uma tabela lá com o valor da alíquota e o valor que você tem direito a restituir a junto qualquer coisa a gente pode colocar também por aqui o link ok muito obrigado Folemar muito obrigado mesmo eu por exemplo preciso disso porque vou esperar enfim você me conhece você já sabe né Folemar vai participar das comissões comigo ele tem que corrigir absolutamente tudo que eu ponho a mão para fazer uma conta ele tem que se ocorrer Folemar inclusive muito obrigado é cadê não será permitido o pagamento do recurso com o seguinte pagamento de gratificação consultoria assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração a servidor ou empregado público ativo federal estadual municipal e distrital então se respirem lembra que a gente pediu algumas observações para a Secult nós já encaminhamos para a Secult essa observação bom isso aqui é uma observação que nós já encaminhamos para os secretários já avisamos para o pessoal para toda a equipe deles já estão cientes tá bom quem está coordenando os resultados já está ciente para fazer essa correção porque a gente sabe que aqui foi é uma pequena equipe que a gente teve tá bom o que que acontece se você é proponente se você só se só não pode ser proponente quem é da Secult Goiás ou o cargo de poder nós aqueles que nós colocamos para em cima é claro que as outras pessoas que são funcionários do município do estado da união que não são dessas esferas que estão impedidas eles podem receber aí se a gente vem aqui e diz que o pagamento de gratificação consultoria assistência técnica qualquer espécie de remuneração o servidor entregado público ativo federal estadual municipal ou distrital não pode receber ao menos que a gente dizer você pode ser proponente mas você não pode pagar com o dinheiro então tá errado já a gente já localizou mas foi uma questão que estava foi do a gente pegou quando foram montar eu acredito a gente teve essa situação né mas quando foram montar tinha uma questão dessa que saiu naquela resposta do Ministério do Turismo aos vocês lembram que o Ministério do Turismo teve uma resposta lá para o fórum de secretários de dirigentes estaduais e tinha uma resposta assim eu acredito que saiu de lá essa situação acabou ficando equivocada mas já está sendo corrigida as coisas vão ser corrigidas podem ficar tranquilos podem vir lá acredito que até ter essa pergunta no máximo eu tenho que ter contido isso aqui então não isso aqui não é problema ok não vai ter isso aqui então ah eu sou funcionário e tal olha você não pode pagar funcionário da Secur você não pode pagar conselheiro de cultura ah eu vou pagar um conselheiro de cultura não pode não pode ok repasse sessão ou transferência a terceiros da execução do objeto da proposta não pode repasse sessão você ceder repassar ou transferir a terceiros a execução o objeto da proposta o que eu quero dizer com isso eu não posso fazer um projeto e falar assim eu estou fazendo o projeto mas quem vai executar é o Rodrigo Cunha meu amigo eu estou fazendo o projeto eu não vou fazer nada eu vou receber um dinheiro vou dar mil reais para o Rodrigo ele vai executar eu vou ficar aqui o resto do dinheiro é meu eu não posso fazer isso em resumo é isso que quer dizer essa linha ok quem não teve dúvida na interpretação é isso que ela quer dizer despesa com pessoal e encargos sociais do quadro funcional da pessoa jurídica selecionada salvo daqueles eleitados na ficha técnica a minha é uma empresa vou citar a Joyce Amorim que acredito que está na sala a Joyce Amorim tem a Giro 8 companhia de dança ela tem os bailarinos que estão da Giro 8 são contratados pela Giro 8 então ela pode pagar esses bailarinos com berba se ela entrar em algum edital e for aprovada pode porque os bailarinos estão no quadro funcional da pessoa jurídica da Giro 8 mas eles também estão elencados na ficha técnica eles são bailarinos eles vão participar do evento acredito né a menos que ela faça um solo e coloque que vai pagar os bailarinos aí está errado se ela não fizer isso eles forem dançar eles não tem problema pagá-los você não pode falar que eu tenho aqui uma escola de dança estou oferecendo um projeto e vou colocar na minha ficha técnica na minha ficha financeira que eu vou pagar o porteiro não pode despesas com divulgação que não seja de caráter informativo educativo orientação ou que possam nomes e símbolos nem mais caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos ou que a própria legislação em vigor da propaganda política não pode usar o dinheiro para fazer propaganda política não pode usar o dinheiro para fazer promoção e propaganda de ninguém só do objeto para que vocês vão executar no relatório de execução da proposta caso percebido algum custeio referente ao item 9.6 que é esse que a gente já falou que o teatro deverá ser devolvido com condição monetária pelo proponente do processo de seleção as propostas serão habilitadas e avaliadas na cidade de Goiânia de modo online na plataforma digital todas as atividades serão coordenadas pela secundia sendo que o conselho de salários de cultura conforme o reconhecimento do artigo 2º e 5º desempenhará suas atribuições por meio de no mínimo três membros que integrarão a comissão de avaliação o presidente do conselho também está presente já foi definido que serão 11 conselheiros que participarão das comissões de avaliação serão nomeadas por meio de ato próprio do titular da seculte as seguintes comissões comissão de habilitação composta por no mínimo cinco servidores da seculte comissão de avaliação que será composta por no mínimo cinco membros sendo eles três membros do conselho de salários de cultura no mínimo o presidente já nomeou os 11 conselheiros que participarão dois membros técnicos das áreas culturais lotados na seculte de Goiás no mínimo caso algum membro do conselho de salários de cultura não possa participar da comissão de avaliação deverá ser substituído por outro membro deste conselho como a gente o nosso presidente indicou a mais do que solicitava não vai ter essa necessidade as comissões serão presididas por membros escolhidos pelas próprias comissões dentre aqueles que as compõem os prazos para habilitação e avaliação da proposta será previsto no anexo 6 no programa as comissões de habilitação e de avaliação deverão ao final do seu trabalho entregar as datas das fases de habilitação e de avaliação a seculte para que constem no processo administrativo a comissão de habilitação tem o objetivo de verificar se o proponente todas as exigências previstas para inscrição no edital nos itens 6 e 7 vamos recordar item 6 e 7 se vocês cumpriram aqui dos impedimentos e da inscrição essa documentação toda aqui ok? é isso aqui então eles vão olhar isso aqui a comissão de habilitação vai olhar isso a etapa em questão é de caráter eliminatório e na fase de habilitação estando inabilitada a proposta que não cumprir esses requisitos por consequência dos projetos não serão enviados à comissão de avaliação então se não colocou aqueles documentos que a gente leu para trás não vai para a gente avaliar a lista que constela as propostas comunicadas será divulgada na página do circuito de Goiás então o comunicado constará o nome do proponente da proposta categoria cidade valor se é pessoa física ou jurídica após a divulgação da lista preliminar de habilitação no site da circuito os proponentes poderão interpor recurso no prazo de dois dias úteis terão dois dias para interpor recurso os recursos deverão ser encaminhados através do e-mail recursos.leodirblanc.goiás.gov.br está aqui então guarda esse edital vou ter que interpor recurso vai estar aqui em salvo o e-mail sem interpor recurso o recurso da inabilitação será julgado por membros da comissão diferentes daqueles que fizeram a primeira análise de habilitação a comissão de avaliação tem por objetivo qualificar as propostas inscritas havendo observado os critérios de pontuação constantes nesse edital cada proposta será avaliada por um mínimo de três meses da comissão de avaliação prevista na linha B do item 10.12 critérios de pontuação as propostas serão pontuadas em cada critério de pontuação constantes nos quadros abaixo cada ponto será multiplicado pelo peso correspondente podendo se obter nota mínima de zero pontos e mais uma de cem vamos explicar agora o que é cada coisa planejamento da proposta e planilha financeira este critério é responsável por avaliar se a proposta apresentada apresenta um planejamento consistente considere uma relação clara entre os objetivos as atividades que serão realizadas as metas que se pretende alcançar os indicadores de acompanhamento que serão utilizados para a gestão das atividades e propostas além de prisão financeira em contabilidade com valores atualmente praticados no mercado então o planejamento da proposta primeiro o que eu pretendo fazer lembra o que eu falei para vocês não precisa contar a história do início daquela manifestação cultural vamos ser objetivos e ser concitos direto o planejamento da minha proposta é o seguinte eu pretendo fazer determinada ação eu pretendo lançar um livro de forma digital na plataforma Amazon que é uma plataforma que eu consigo hospedar o meu livro gratuitamente então a minha proposta é após aprovado hospedar o meu livro e tal eu vou descrever o que eu vou fazer a plataforma é a Amazon que é uma plataforma gratuita as pessoas vão poder acessar o meu livro gratuitamente não vão não vai ter e vou divulgar esse livro nas redes sociais nos grupos assim 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 vou escrever o que eu vou fazer para divulgar essa minha ação o que eu pretendo fazer falar da minha proposta ok e a planilha financeira eu vou colocar na planilha financeira o que eu vou quando eu for chegar na planilha financeira eu explico ela melhor tá porque a gente vendo eu vou explicar para vocês o que eu vou colocar lá parece confuso mas é muito simples você vai colocar os impostos que você vai gastar eu vou explicar logo quando chegar lá você vai colocar você vai listar os seus impostos se você for gastar algum material por exemplo eu vou ter que pagar ecard eu vou fazer um show que eu eu vou cantar Roberto Carlos então eu vou ter que pagar eu vou fazer um show então eu vou cantar só música de Roberto Carlos vou ter que pagar ecard não vou? então eu mando lá para ecard saber lá faço aquela tabelinha do ecard mando para ecard eles me mandam o valor que vai ficar o boleto eu já sei eu coloco aí que o valor que vai ficar o ecard ficou 480 reais ecard que eu vou fazer apresentação e tal vou colocar violão vou cantar vou cantar o ecard 480 reais então eu vou colocar o valor do ecard vou colocar o valor do imposto que é como o Tulemar falou a gente vai lá no Google pega a tabelinha sabe qual é o valor do imposto que eu vou pagar joga o valor do imposto e o que sobrou o que sobrou é cachê do artista eu tirei tudo olha eu ia receber 3 mil reais eu tirei imposto tirei não sei o que sobrou 2 mil e 100 reais esses 2 mil e 100 reais eu coloco o que na tabela cachê do artista cachê do realizador bom acabou é isso entendeu? então não tem segredo a primeira coisa é você colocar isso ah eu sou um artesão eu vou precisar comprar argila pra realizar a obra que eu vou entregar as obras que eu vou entregar então você vai precisar comprar argila você põe o preço da argila você coloca algum outro curso que você vai ter não vai ter outro curso é só argila só vou usar argila pra essas obras ok põe só argila os impostos aí sobrou dos impostos da argila sobrou 1.500 reais 1.500 reais você descreve como cachê do artista cachê do artesão é isso tá certinho ok adequação da proposta ao edital este critério irá determinar o alinhamento que existe entre a proposta deste edital de fomento da cultura dos Estados Unidos que se traduz em promover em funcionário auxiliar na produção cultural em todos os contextos segmentos muito confuso Wellington vamos resumir vamos fazer de uma forma bem mais simples Wellington este é o edital de emergência cultural galera adequação da proposta edital eu propus que eu vou fazer uma roda de capoeira no Parque Paca Brava para a maior galera que eu conseguir juntar está adequado esse edital? óbvio que não é o edital de emergência cultural porque a gente está no meio da pandemia do coronavírus ah mas já está todo mundo indo para a boteca eu vou colocar que eu vou tocar no barzinho mesmo nós vamos avaliar um projeto de emergência cultural feito para o período da pandemia do coronavírus então fica seu boteco nós vamos avaliar dessa forma nós estamos avaliando projetos feitos para porque é isso que diz a lei se você diz eu não estou mais em pandemia eu não estou mais em distanciamento social esse distanciamento social é uma bobagem eu sou mister cloroquina vamos lá se é isso beleza mas você não está adequado a esse edital porque este edital é o edital de emergência cultural então atenção nisso é ah eu vou colocar que eu vou tocar em barzinho que a galera está toda nos bares os bares estão lotados não tem problema em colocar que eu vou tocar em bar tem sim porque este edital não nos permite ah é porque vocês não querem vocês estão fazendo birra com a gente é porque vocês não querem aprovar que a gente faça show em bar vocês querem prejudicar os bares não é isso nós estaríamos contra a lei de emergência cultural ou de plano ela diz do começo ao fim que ela só existe em função da pandemia no estado de calamidade pública no estado de emergência então não tem como ok então isso tudo que vocês liram aqui vocês vão traduzir assim eu tenho que me adequar a esse edital a minha proposta tem que estar adequada com o tempo de pandemia é isso ok capacidade gerencial da produção histórica nesse critério serão avaliadas a trajetória dos integrantes a ficha técnica a equidade e diversidade na formação da equipe o item que é responsável pela comprovação da notoriedade e atuação do artista resumindo o é que pega tudo isso é um resumo mais rápido vamos olhar se você tem condições de fazer o que você está propondo eu dei eu dei um exemplo eu falo às vezes eu me aproprio da fala das pessoas nós discutimos o conselho fazendo esse estudo para trazer isso aqui porque tudo que eu estou falando aqui eu não tirei da minha cabeça não estou inventando isso agora nós estudamos no conselho estadual e discutimos como isso seria feito para que a gente pudesse trazer eu não estou falando eu decidi que vai ser assim a avaliação nós entenderemos assim o conselho estadual então foram feitas falas discutidas e a gente colocou o seguinte quando você coloca aqui essa capacidade gerencial da sua aposta imagina por exemplo eu, Elton todo o meu histórico todo o meu currículo é de teatro como diretor de teatro como ator de teatro tudo que eu fiz foi na área de teatro fiz produção de algumas coisas de show e tal mas muito insípido se eu entrar no edital hoje de música contra por exemplo do Oliveira eu nunca vou passar eu posso ter eu tenho um portfólio de 32 anos de carreira comprovado mas é 32 anos no teatro isso não garante que eu tenha que eu tenha capacidade de realizar um show musical entende? então não tem como então a capacidade gerencial da produção e histórico é isso você está propondo uma coisa que o seu histórico que aqui o que você nos apresentou o seu currículo o seu o seu currículo diz que você e aquela equipe que está se apresentando tem condições de realizar aquilo eu nunca fiz uma obra de arte na minha vida eu não tenho nada na minha história que diz que eu sou um artista agora eu entro aqui e quero colocar que eu vou fazer que eu vou colocar uma obra de arte de plástico não vai passar porque vai ter uma nota pode passar pode passar não vai passar quem sou eu às vezes a nota é baixa aqui mas é boa nos outros itens e passa também porque a média é 60 de repente com 60 passa mas a nota não vai ser tão boa a nota não vai ser tão boa de repente as outras são muito boas e passa porque aqui o peso é 2 não o peso é tão alto originalidade inovação artística e criatividade da concepção da proposta e aqui meu querido amigo Agnaldo Coelho foi preciso então vou usar aqui as suas palavras tá Agnaldo pra simplificar pra todo mundo como nós vamos entender originalidade inovação artística e criatividade da concepção da proposta ué eu tenho um livro pronto Conselho Estadual de Cultura de Goiás eu tenho um livro pronto eu vou mandar esse livro o que vocês querem de originalidade inovação artística e criatividade na concepção da minha proposta você quer que eu mande esse livro de futuro do Drone Drone quer que eu pegue esse livro e mande para um lugar aí o Drone vocês querem que eu fique de cabeça para baixo com os livros pé e bom andando para lá para ser inovador é isso? não Agnaldo Coelho fez uma fala precisa todo artista é inovador na sua própria arte porque por mais que tenham feito aquilo não foi você que fez você artista é inovador no que você está fazendo então quando você faz a sua proposta artística todo mundo já cantou Roberto Carlos ok talvez o Du Oliveira vou citar o Du novamente que você fica na sala talvez o Du Oliveira não tenha feito um show cantando Roberto Carlos e o Du Oliveira cantando Roberto Carlos não é a Maria Bethânia cantando Roberto Carlos é o Du Oliveira cantando Roberto Carlos então apresente a sua proposta o que você tem você não precisa inventar a roda você não precisa inventar de cabeça para baixo porque o que você tem o seu trabalho o que você tem que você vai oferecer você vai colocar a gente vai avalizar então isso aqui está muito mais na nossa mão da avaliação do seu trabalho no sentido de não é você inventar alguma coisa inventar eu preciso inventar escrever alguma coisa que ele está achando original que é inovador a gente compreende que o trabalho a gente vai ter essa compreensão ok o trabalho que você está apresentando é o seu trabalho essa é a inovação é o seu trabalho claro esse trabalho é agora aqui vamos lá eu estou vendo aqui essa peça gente eu vou falar e isso não é palavra do conselho isso é duelo eu estou assumindo essa fala eu estou assumindo essa fala não é palavra do conselho é minha aí a minha proposta é copiar fielmente fielmente todas as falas gestos figurinos tudo absolutamente tudo eu estou montando uma peça em que eu copio absolutamente tudo 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 do filme que passou ontem na tela quente passou um filme ontem na tela quente eu vou montar uma peça em que eu copio absolutamente tudo eu até pinto o cabelo dos atores para ficar igual a flor depois ali isso é inovador eu estou fazendo uma cópia descarada de uma obra de outra pessoa aí é que não tem originalidade inovação artística criatividade concepção do mercado é nesse caso ok no caso contrário a gente vai entender que é o seu trabalho artístico mérito cultural da proposta serão analisados e pontuados excelência e relevância artística da proposta análise deve buscar aferir a excelência da proposta dentro do contexto cultural atual e a sua relevância para o cenário cultural de Goiás e ações que possam trazer à tona a repercussão de suas atividades entre o público alto relevância para o desenvolvimento da cadeia produtiva e do proponente acho que não há muito o que explicar esse item está muito claro a excelência do seu trabalho a qualidade do que você está apresentando como é que a gente vai aferir a excelência do trabalho de um mestre da cultura dentro dos saberes do mestre da cultura dentro dos saberes que aquela pessoa está apresentando a pessoa vai apresentar uma oficina dentro dos saberes dela perenidade escalabilidade e mobilização isso aqui deixou todo mundo aterrorizado vamos lá não precisam se preocupar com isso aqui você não precisa preencher pensando nisso porque isso aqui é a somatória o resultado dos outros itens só isso isso não cabe a vocês não cabe a vocês escreverem descreverem isso aqui ah mas eu preciso pensar que descrever a teremidade do meu a escalabilidade que é como ele vai se desenvolver como ele pode criar ondas como ele pode como é que ele pode se movimentar atrair mais pessoas chegar a mais lugares escalar novos patamares eu estou aqui qual é a possibilidade de eu colocar alguma coisa na rede por exemplo e ela ser repetida as pessoas poderem transferir mostrar para outras a mobilização das pessoas em volta desse trabalho que eu vou fazer se eu vou conseguir mobilizar as pessoas elas vão ficar curiosas com isso elas vão querer ver isso ou não não sei o que isso é o resultado que os avaliadores terão depois de fazer tudo isso aqui eles chegarão a esse resultado eles chegarão a essa a esse resultado aqui o critério será responsável por verificar se a proposta era de consideração fatores que asseguram continuidade da iniciativa isso a gente vai avaliar lá para trás quando a gente chegar aqui nós já temos essa resposta vocês não precisam se preocupar em escrever e digitar olha eu vou fazer o meu projeto virar ser viral porque ele vai ser projetado e depois eu vou colocar aqui quem compartilhar quem não compartilhar dez vezes vai ter azar em 2021 vai ter outro vir não precisa fazer nada eu vou fazer uma corrente no whatsapp nada disso nós faremos a avaliação a gente vai lendo chegando aqui nós chegamos à conclusão do trabalho que você apresentou qual é se o seu trabalho apresenta esse aspecto aqui tá bom? então essas palavras que aterrorizam que deixa a gente assim como é que eu preencho isso aqui não precisa ter essa língua preenche todo o restante ele respondeu isso aqui ok? tá aqui chegou a valor de 100 lembrando que chegando em 60 a pessoa já está classificada tá bom? serão consideradas classificadas as propostas receberem final igual ou superior a 60 em ordem decrescente de pontuação considerando as propostas que serão contempladas e os suplentes os critérios de desempate para a etapa de avaliação dos recursos serão maior pontuação do critério 4 do 5 4 do 5 do 6 maior pontuação do 3 do 2 do 1 maior idade entre todos os proponentes nos casos em que houver empate entre pessoa jurídica e pessoa física na verificação da maior idade será considerada a idade do responsável pela pessoa jurídica indicada no sistema automático o proponente e não adapta a fundação da empresa o responsável pela empresa deverá ter currículo e experiência do grau artístico ok? a lista consultada dos propostos classificados pela condição de avaliação será divulgada no site da Secult o comunicado considerar o nome do proponente da proposta categoria cidades valores indicação após a educação da lista do liminar todos os proponentes poderão interpor recursos todos poderão ter dois dias para interpor recursos não concordar com a minha nota pode interpor recursos dois dias deverão ser enviados então guarda para poder mandar os recursos o recurso o recurso será julgado por um mínimo três membros da condição de avaliação devendo haver substituição de dois membros que participarem da primeira avaliação da proposta qualquer proponente poderá apresentar recurso contra a sua nota avaliação com a finalidade de levá-la caso discorde sobre pena de exclusão e risco de alteração classificatória diante de eventual acolhimento de recurso de outrem contra a inabilicação ou diante da possibilidade de ser ultrapassado por candidato com menor nota ou igual e que venha a ter seu recurso provido ao término do trabalho mas enfim vocês entenderam pode entrar com recurso aí de repente houve realmente um erro você pode passar à frente e a pessoa que estava na sua frente pode ficar de fora com todos os editais que a gente conhece ao término dos trabalhos de análise a comissão de avaliação encaminhará o resultado da Secult as notas de reunião deliberadas sobre a avaliação da classificação e provação os documentos constarão como a lista geral de propostas analisadas contendo as notas aprovadas suplentes desclassificadas com brinquedos com a cota de pessoa com deficiência de forma relacionada à situação final de cada proposta a atendida pela comissão de avaliação refere-se para os trabalhos e avaliação das propostas e do julgamento dos recursos sendo as duas informações relatadas uma a única ata a comissão de avaliação de informação e teriam deverá observar por que essa é importante porque existe a lei do acesso à informação então vocês podem pedir para ver essa ata depois entendeu ah saiu o resultado aqui será que esse resultado é o resultado que saiu lá na hora que eles fizeram a habilitação será que não tinha uma nota maior e na hora de digitar eles erraram a hora que você queria ver essa ata vai que nessa ata minha nota estava maior alguém agora digitar que era dessa ata você pode solicitar através da lei da transparência ok gente do céu da entrega da documentação e do pagamento vamos para a documentação bom vamos lá eu fui habilitado eu fui habilitado já é metade do caminho né então muitas dessas algumas alguns documentos aqui são um pouco mais complicados de tirar mas também não são um bicho de sete cabeças porque já coloquei aqui e vou colocar no chat para vocês enquanto responde perguntas sabendo os documentos obrigatórios todos tem link eu vou colocar o link aqui depois o link vai ficar salvo no nosso no nosso o link vai ficar salvo lá no youtube onde estiver salvo essa live ok os links vão ficar salvos embaixo desse vídeo porque aí vocês podem copiar e guardar esses links porque essas seteções podem todas ser tiradas pela internet então saiu habilitação fui para avaliação ok se eu sei que é uma coisa que demora que eu preciso agilizar eu já vou tirando porque eu vou tirar pela internet você não precisa nem imprimir para não gastar papel imprime e põe uma pastinha você vai ter dois dias depois para entregar essa documentação então já organiza vai com tudo uma pasta vai escaneando porque você não vai entregar essa documentação física você vai montar tudo eletrônico certo então você vai colocando tudo um pdf vai salvando vai montar uma pastinha com essas certidões essas certidões sem validade de 50 dias não vai demorar isso entre a habilitação e a aprovação a gente não tem esse prazo a gente vai ter que lançar o resultado antes então como as certidões sem validade de 50 dias vocês podem tirar e já montando ali você vai ficar mais tranquilo tá bom você estudou um conjunto de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União certificado de igualidade de contratia certidão negativo de débitos trabalhistas de débitos junto da Secretaria da Fazenda você faz contrato social da empresa e documentos pessoais do representante legal estou falando de professores jurídicos ok contrato social da empresa e documentos pessoais do representante legal isso aqui já pode fazer desde sempre vai precisar mesmo carta você já fez na primeira fase você já mandou isso aqui na primeira fase então na primeira fase você já tem nem precisa fazer de novo carta de anuência caso a contratação de um grupo artístico comprovante de conta bancária comprovante de conta bancária você precisa mandar os seus dados bancários porque o pagamento ele só é feito em conta bancária não existe se alguém vou perguntar no MIT já vou dar a resposta agora pode fazer saque pode fazer pagamento por boleto por saque não pode é só transferência ordem do Banco do Brasil do Ministério do Turismo não pode fazer pagamento via saque é só transferência bancária tem que ser do Banco do Brasil? não qualquer banco seu banco pode ser Santander Nubank C6 qualquer banco digital qualquer banco você tiver Caixa Econômica Federal qualquer um você só precisa passar os dados corretos então o comprovante da conta bancária é por que não pede para digitar os dados da conta porque a pessoa erra põe o número errado aí dá aquele pepino que a gente sabe então o comprovante da conta é que não tem como ter erro você põe ali o comprovante da sua conta com os dados corretos inscrição de cadastro da pessoa jurídica prova de regularidade junto ao cadim estadual achamos esse link também para tirar o cadim pela internet tá bom? seja o negativo de suspensão e o impedimento de licitar ou contratar com a dimensão pública pessoa física seja o conjunto de débito seja o negativo de débito seja o negativo de débito da secretaria depois inscrição de cadastro de pessoa física CPF prova de regularidade do tocadinho já achamos também vamos passar para vocês o negativo de suspensão e o impedimento de licitar se pessoa com deficiência laudo médico comprovante o proponente selecionado é portador de deficiência em caso de cota só se a pessoa com deficiência precisa se não tiver esse laudo se já tiver nem precisa se tem algum laudo não precisa quer dizer não precisa fazer não precisa mandar não precisa fazer se não tem já marca logo o médico para pegar esse laudo a não apresentação do documento no prazo disposto no item 11.1 acarrega desclassificação selecionada por não apresentar toda a limitação necessária no período dos dois dias ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento do prêmio por parte dos selecionados os recursos poderão ser destinados aos proponentes observada a ordem de classificação dos suplentes estabelecida pela condição de avaliação o que acontece você pode se inscrever no seu município no edital do município no edital do município ser um valor maior você passa primeiro lá e desistir do custado esse é um não apresento os documentos em dois dias só um suplente ok? não serão aceitos os documentos azurados ou ilegíveis o que pode dar causa a inabilitação do proponente conforme a natureza probatória o pagamento será efetuado pelo circuito e a parcela única é depositada diretamente na conta bancária do proponente selecionado na pessoa física do valor bruto haverá desconto na fonte pagadora de imposto de renda a pessoa jurídica não tem que ela pague o imposto de renda lá não tem como reter mas a pessoa física tem que reter então aquilo que o telemático já falou antes por causa da pessoa jurídica não existe o que pode ser dito na ponte das obrigações para a unidades descontemplados comprometem-se a cumprir integramente a proposta aprovada incluindo em todo material de educação o apoio da Secretaria de Estado e Cultura da Leão de Blanc que oferece os critérios de veiculação das logomáticas estabelecidas que estarão à disposição na plataforma digital Mato Goiano deverão incluir também a expressão deste projeto que é contemplado pela Leão de Blanc em emergência cultural na história de permeação da seleção de ações culturais e artísticas o pessoal vai colocar lá mas esse site que eu passei para vocês do link mais cedo lembra? eu passei para vocês esse link aqui vou colocar novamente para quem não está na sala na hora vou esse site aqui é bom para vocês guardarem porque vocês precisam pegar isso aqui para poder colocar na divulgação do trabalho de vocês ok? essa logo aqui precisa constar além da logo do Estado e da Secretaria de Cultura de Goiás tá bem? então é bom vocês guardarem se a gente vai precisar para o futuro disso beleza no cumprimento das disposições constantes no item 12.1 deverão ser obedecidas as formas referentes à legislação eleitoral que foi pertinente acaba o segundo agora ah não não acaba não vai ter segundo turno após o prazo estipulado para execução da proposta o contemplado deverá encaminhar relatório detalhado de execução incluindo o registro das atividades comprovação dos créditos exigidos e documentos contrários e atividades realizadas este relatório detalhado deverá ser inscrito para uma marca encaminhar o relatório detalhado de execução incluindo o registro das atividades que você for fazer tira foto print comprovação dos créditos exigidos é o que eu acabei de mostrar para vocês então você fez lá divulgou na sua rede social printa que você colocou lá ministério governo do Brasil governo federal tá 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 ok coloca isso tudo lá é precisa printar isso para comprovar e documentos que comprovem as atividades realizadas isso é foto print vídeo link vocês tiveram o link vocês postaram fizeram salvaram a live que vocês fizeram salvaram um trecho do vídeo no Instagram salvou lá no IGTV pega o link do IGTV e coloca lá para comprovar bom esse relatório vai ser inserido no na plataforma mapa goiano para prestação de conta tem um espaço para vocês colocarem não será permitido ao mesmo beneficiário ser aprovado instrumento do estado instrumento do município utilizando CPF para uma inscrição e CNPJ para outra outra vez não é invenção do estado isso aqui foi o TCU em live com o Ministério do Turismo e o Banco do Brasil e o Secretaria Especial de Cultura do governo federal que falou não pode fazer isso aqui nesse caso aplique-se o disposto para o item 7.8 e deixe de tal o beneficiário deve escolher apenas um além disso ficar comprovado a qualquer tempo dentro do cerco de proposta de imparação ou foi beneficiado de forma modificada das notícias pessoas e ele responderá legalmente pela inexecução total ou parcial da proposta que poderá garantir a prévia defesa aplicar o proponente a sanção da emergência devolução integral do recurso da proposta inscrição poderá iniciar poderá iniciar qualquer fase da proposta após o recebimento do recurso na conta bancária informada na entrega da documentação então enquanto o dinheiro não estiver na conta não realize a atividade tá porque não vai valer para o relatório de execução se o dinheiro caiu na sua conta dia 30 de dezembro e você realizou dia 29 de dezembro não vai valer porque aí você vai ter que pintar telas mostrar o dia que foi feito e aí vai cair você fez dia 29 caiu dia 30 não vale para fazer uma coisa tem que fazer outra posterior aí vai fazer duas apresentações ou vai prestar dois serviços por um pelo prestígio para a realização da proposta o proponente deverá cumprir com as seguintes obrigações obter licenças autorizações alvarás permissões e registro junto às repartições competentes necessárias a promoção para a realização das propostas utilizar espaços adequados contra as estruturas e seguranças no dia exigido pela Secretaria de Saúde em período de pandemia lembra do que eu falei o edital ele leva em consideração que nós estamos em período de pandemia responder direto e exclusivamente perante os órgãos públicos e autoridades competentes pela inexistência das licenças autorizações e demais documentos necessários bem contra o exercício da atividade em acordo com isso ou uma relação às duas e às disposições regulamentais competentes responder por donos de qualquer natureza ao espaço público utilizado para gravações que se colocaram gerados em decorrência e execução da proposta então responsável direto e exclusivamente pelas ações de qualquer espécie de exigências de órgãos competentes para adoção de ações preventivas corretivas ou seja o que você só quer fazer o que vai colocar o público várias outras pessoas com autorização o parado assegurar na contratação de terceiros o recolhimento dos direitos autorais e conexos contribuições sociais e tributos previstos em lei se contratar alguém outra pessoa você precisa garantir vou ter que contratar alguém vou ter que contratar uma câmera então ele te dá uma nota ele é um meia ele te dá uma nota você coloca lá naquela tabelinha financeira você vai colocar você pega a nota dele e tal para garantir isso disponibilizar endereço eletrônico na internet e ou perfil em redes sociais bem como utilizar material gráfico ou digital tá gente a gente pediu para inserir isso aqui também tá disponibilizar endereço eletrônico na internet perfil em redes sociais bem como utilizar material gráfico ou digital vamos utilizar o digital né e torne pública a proposta seus realizadores e apoiadores e as marcas contendo as informações realizadas da proposta e desenvolvimento relatório de execução da proposta o relatório de execução da proposta visa comprovar a utilização do seu serviço e o seu serviço totalmente deverá ser enviado até dentro de e-mail e tal a entrega do relatório de execução deverá ocorrer é o que já falou lá em cima que tá só detalhado tá bom qual é o prazo para eu entregar o relatório da execução olha porque lá em cima não falou qual era o prazo como se podiam realizar a ação até dia 28 do 2 mas o relatório tem que ser entregue até 31 do 3 tá então tem um mês para entregar o relatório sendo isso o prazo máximo não poderia ser prorrogado o prazo está previsto no anexo 6 do cronograma o relatório o relatório de execução da proposta premiada deverá ser apresentado de forma detalhada e acompanhado dos respectivos compromissos fiscais, fotos, vídeos prints, links de plataforma digital matéria de jornal matéria holográfico dentro de outro o que vocês tiverem se saiu um jornal saiu uma notinha printa lá saiu um jornal online saiu um blog saiu printa lá e coloca ali é o que sair se não print da sua tela print das publicações que você fez print do twitter não 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 caso falte algum documento que comprove as ações ou atividades você precisa comprovar que você realizou atividade isso é importante ah, eu não saí no jornal não tem jornal para colocar mas você tem que fazer o seu cart você tem que fazer a utilização da ação que você vai fazer porque caso falte um documento que comprove as ações ou atividades da proposta o proponente será notificado ou apresentado no caso de não aprovação dos relatórios de execução da proposta motivado pela execução incorreta parcial ou inexecução da proposta o proponente será considerado disposições finais a qualquer momento faz de habitação avaliação estatal final homologação entregue de documentação e faz de departamento será desplancificada a proposta que não convir as determinações previstas que a gente será notificada no caso se o proponente não se responsabiliza pelas licenças e autorizações como encargos de barco de direitos conectos de imagens autorais que é necessário para a realização das atividades previstas nas propostas contempladas e será de total responsabilidade dos proponentes sempre que indicados pela organização antecedentes os proponentes serão utilizados no documento de classificação indicativa etária todas as informações prestadas pelo proponente na proposta nas fares de execução relatório de execução estarão sujeitos a comprovação a qualquer momento atendido a ser proponente selecionado deverá manter seus dados autorizados esse edital não inviabiliza que o proponente de cada proposta obtenha outros recursos junto à iniciativa privada utilizando ou não as leis de incentivo à cultura vigentes para o país os contemplados autorizam desde já a Secretaria de Estado de Cultura o direito de mencionar seu apoio e intimidar em suas ações de difusão quando entender o oportuno sem qualquer ônibus as peças comunitárias fichas bibliotécnicas material visual direto de imagem fotografia e os relatórios das atividades e propostas selecionadas por este edital os casos omissos relativos a esse estado já é introducido pelo titular da Secretaria de Estado de Cultura e observada a legislação pertinente por exemplo o presidente a gente vai ficar à disposição dos interessados na plataforma digital e no site da Secretaria de Cultura e os esclarecimentos podem ser obtidos pelo endereço eletrônico aqui ou pelo telefone que está aqui ok? os anexos são categoria linhas de ação quantidades e valores plano de trabalho termo de declaração autorização de imagem relatório de execução do objeto para proposta e cronograma vamos a eles categorias e linhas de ação então nós temos aqui linha de ação podcasts videocasts proponente deverá escolher entre as categorias artes visuais audiovisual artes e ciências cultura popular e patrimônio dança literatura música teatro tecnologia cultura hip hop o episódio deverá ter uma duração mínima de 30 minutos e sua temática deverá contemplar a categoria escolhida em outras suas diversas áreas o episódio deverá ter escolhido a informação digital a escolha do proponente é de responsabilidade do proponente estar com a devida autorização dos direitos autorais necessários que é um podcast que são podcasts são aqueles episódios a gente tem aí a Mazé Alves que tem um podcast maravilhoso que a gente agora ouve sempre a Mazé tem um podcast muito bacana então os podcasts são como fazendo analogia Mazé não temática por favor como um programa de rádio que você discute em determinada alguma temática que você apresenta uma temática X que você fala um determinado assunto são os podcasts gravados eles são apenas áudio e os videocasts que incluem o vídeo então você tem som e imagem pode ser falando sobre artes visuais audiovisual artes e sensas qualquer uma dessas alíneas que estão aqui esse podcast pode abordar qualquer uma desse tema ok linha de ação festival de cinema nessa linha de ação será selecionada festival online de cinema de curta metade o festival deverá ter uma ação mínima de 3 dias na programação do visual de Goiânia as seguintes ações debates finalizadores oficinas com profissionais do óbvio visual atividades de mercado e programação com o intuito de transformar o produtor e o visual de Goiânia o visual será disponibilizado em uma plataforma digital de streaming escolha do proponente e a disponibilidade do proponente estar com a medida de autorizações dos direitos autorais necessários linha de ação apresentação CSS1 categoria de cênicas nessa linha de ação será selecionada o vídeo finalizado de uma apresentação artística o vídeo de graça da participação de até dois artistas e duração mínima de 20 minutos então dois artistas duração mínima de 20 minutos o vídeo finalizado deverá ser publicado em plataforma digital da escolha do proponente de 20 minutos pode ser IGTV pode ser YouTube pode ser outras plataformas também a disponibilidade do proponente está com a medida apresentação de direitos autorais necessários linha de ação apresentação CSS2 é a mesma coisa do primeiro com a diferença de que o vídeo deverá ter a participação de 3 a 5 artistas CSS e a duração mínima de 30 minutos aumentou apresentação CSS3 a mesma coisa de cima a diferença é de 5 a 9 artistas e duração mínima de 30 minutos pode ser mais? pode mínima de 30 minutos apresentação CSS4 a mesma coisa mas o vídeo deverá ter a participação de no mínimo 10 artistas e duração mínima de 30 minutos agora linha de ação apresentação cultural 1 categoria cultura popular e patrimônio nesta linha de ação será selecionado o vídeo finalizado de uma apresentação de manifestação cultural o vídeo deverá ter participação de até 10 artistas no máximo 10 e duração mínima de 30 minutos para a participação desta linha de ação considera-se manifestação cultural celebrações e danças da cultura popular tradicional como padrinhos catiras feças do pombo entre outros entra aqui peças do divino trabalhadas então essa participação de linha de ação considera-se manifestações culturais as celebrações e danças da cultura popular tradicional todos nós estamos usando a palavra celebrações ok celebrações das manifestações das matrizes africanas entram aqui entram são celebrações não são só celebrações católicas são celebrações também das das manifestações das culturas africanas ok então o pessoal de terreiro que está acompanhando a gente aí o pessoal de terreiro que vai ver depois dessa essa transmissão vai assistir essa transmissão fica ligado que aqui também cabem as rodas de capoeira aqui também cabem os cânticos da capoeira ah não dá pra fazer rodas de capoeira agora não dá pra fazer roda mas é pra gente fazer por exemplo apresentações muito bonitas com o trabalho dos animais com o pessoal tocando e diversas quem sabe é até uma orquestra dele olha a ideia então é isso a gente tem celebrações danças da cultura popular tradicional e nós estamos muito em Goiás a gente tem sursa a gente tem caçada da rainha a gente tem contra dança nossa você tá aqui tem muita coisa em Goiás pra escrever aqui então aqui até 10 participantes embaixo na apresentação cultural 2 cultura popular e patrimônio aí o vídeo é a mesma coisa mas o vídeo deverá ter a participação de 10 a 20 artistas e duração mínima de 30 minutos ok e na live com os mestres do saber categoria popular e patrimônio nessa linha de ação será selecionada a proposta de apresentação em formato de live com a participação de um mestre do saber goiano o live deverá ter duração mínima de 40 minutos vamos lá participação nessa linha de ação considera-se mestre do saber agentes da cultura goiana que adquiriram identidade cultural ao longo dos anos a live deverá ser realizada em plataforma digital de escolha do proponente é isso a contabilidade do proponente está com a medida da autorização dos direitos autorais necessitados aqui cabe lembrar que cabe muito a nós que estamos trabalhando nas frentes da cultura identificar esses mestres da cultura porque quando a gente fala de mestres da cultura a gente está falando de um sem número de mestres e mestras que estão pelo Estado e que precisam desse reconhecimento precisam desse auxílio nesse momento a gente está falando de mestres de acampamentos carungas a gente está falando de mestres nós estamos falando de pagés nós estamos falando de representantes de mulheres representantes líderes de acampamentos indígenas a gente está falando de mestras da culinária nós estamos falando de mestras de saberes de raízes de enfim de alorixás de babalorixás desses grandes mestres construtores de instrumentos já quase extintos a gente sabe disso que existem violas e outros instrumentos musicais de percussão que já estão quase extintos porque aqueles que os fazem já estão com certa idade e o pessoal já não os que são mais novos não estão mais interessados em seguir fazendo esses instrumentos então a gente precisa identificar nas nossas comunidades as pessoas e auxiliá-los inclusive muitas vezes não tem esse acesso digital a gente tem que auxiliá-los orientar a família a empreender cabe muito a nós esse momento ajudar esse pessoal linha de ação apresentação de dança categoria dança nessa linha de ação será selecionado o vídeo finalizado de uma apresentação de dança a gente deverá ter a participação de um artista em cena nós tiramos essa dúvida com a coordenação eu não falei quando falou do circo falou das outras apresentações eu lembrei da dança porque foi uma pergunta que um profissional da dança me fez um profissional da dança fez essa pergunta vai ser considerado por exemplo tem uma pessoa dançando e um coreógrafo que fez é considerado só a pessoa que aparece no vídeo dançando aí a coordenação dos editais nos confirmou que sim é quem aparece no vídeo então é contado quem aparece no vídeo ok? então ok o vídeo deverá ter a participação de um artista um bailarino em duração mínima de oito minutos o vídeo finalizado deverá ter a participação de dois artistas em duração mínima de oito minutos a apresentação de dança três a mesma coisa o vídeo deverá ter a participação de um mínimo de três artistas oito minutos pocket show categoria música nessa linha de ação será selecionado o vídeo finalizado de apresentação de um pocket show o vídeo deverá ter a participação de até dois artistas em duração mínima de trinta minutos o vídeo finalizado deverá ter a publicidade de apresentação de um proponente e a direção controlada de um proponente sai com a devida autorização de direitos autorais necessários uma chuta música me perguntou por que pocket show e eu fui perguntar também por que o termo pocket show que não podia ser um show o pocket show é para dar a liberdade o pocket show pode ser um show longo se você tem um canal no youtube que pode fazer uma transmissão de duas horas se você quer fazer uma transmissão de duas horas está liberado é mínimo de cinco minutos mas se você quiser fazer um pocket show através do instagram que só te dá uma hora de prazo para fazer uma live você pode fazer um show menor não precisa fazer um show de uma hora de meia, duas horas de meia, duas horas tá então essa é a explicação que o pocket show é para deixar livre para você fazer um show menor não ter aquela obrigação de fazer um show de uma hora de duas horas tá por aí aí a gente continua tá bom o vídeo deverá ter participação de um mínimo de três artistas na categoria de música no pocket show dois no mínimo três artistas duração de três minutos depois vem para o videoclip né no mínimo três artistas duração de três minutos no mínimo três artistas aí a gente vai para videoclip então quem tem um videoclip aí para disponibilizar nessa linha de ação será selecionado o vídeo finalizado de videog Cockro好啦 o vídeo finalizado deverá ser publicado mesmo na forma digital escolha do proponente e as responsabilidades do proponente さ a com o palco categoria teatro nessa linha de ação será selecionado o vídeo finalizado de uma apresentação de peça teatral feita aí em casa o vídeo deve ter durante o mínimo 40 minutos o vídeo finalizado deverá ser publicado mesmo na forma digital da escolha do proponente as reuniões do proponente sa a com a medida apresentação dirigente caso necessário linha de ação monólogo. Categoria teatro. Nesta linha de ação será selecionado o vídeo finalizado de apresentação de um monólogo. O vídeo deve ter duração mínima de 15 minutos. O vídeo finalizado deverá ser publicado na forma digital de escolha do proponente. É de responsabilidade do proponente setembro de autoridade. Linha de ação jogo virtual categoria tecnologia. Nesta linha de ação será selecionado jogo virtual finalizado com temática cultural e ou artística. O jogo poderá ser desenvolvido na forma digital de escolha do proponente. É de responsabilidade do proponente estar com a devida autorização dos direitos. Linha de ação aplicativo digital categoria tecnologia. Nesta linha de ação será selecionado aplicativo digital finalizado com temática cultural e ou artística. O aplicativo deverá ser desenvolvido na forma digital de escolha do proponente. É de responsabilidade do proponente com a devida autorização dos direitos autorais necessários. Linha de ação batalha de rimas para a cultura hip-hop. Nesta linha de ação será selecionado o vídeo finalizado de apresentação de batalha de rimas. O vídeo deve apresentar no mínimo oito artistas. O vídeo finalizado deverá ser publicado na forma digital da escolha do proponente e é de responsabilidade do proponente estar com as devidas a apresentações dos direitos autorais necessários. Linha de ação apresentação de b-boy ou b-girl. Categoria cultura hip-hop. Nesta linha de ação será selecionado o vídeo finalizado de apresentação de dança de b-boys e b-girls. O vídeo deve ter duração mínima de oito minutos e participação de no máximo três artistas. O vídeo finalizado deverá ser publicado na plataforma digital da escolha do proponente. A responsabilidade do proponente está com a devida autorização dos direitos que são corais necessários. Eu espero que as melhores não estejam envolvidas a pronunciar dessa forma aqui de novo, gente. Eu quero ver o que é a tela. Linha de ação apresentação de b-boy, você já sabe, em 02. Categoria cultura hip-hop. Nesta linha de ação será selecionado o vídeo finalizado de apresentação de dança de b-boys e das linhas meninas que vão dançar também. O vídeo deve ter participação em um mínimo de quatro artistas, duração mínima de oito minutos e cinco minutos. As linhas de ação contemplarão as seguintes quantidades e propostas, valores de premiação. Não vamos ler isso aqui, gente. Isso aqui está escrito, né? Não tem... Não tem o que mexer. Não tem o que explicar. Identificação da proposta. Título da proposta é o nome do seu projeto, da sua ação, ou do seu livro, ou do que você vai apresentar. A aula, a peça, o que você vai fazer. O objeto é o quê? É um podcast, é um podcast, é um aplicativo, é um jogo virtual? É um podcast, é uma... A casa como palco, é uma ação de história, é um monólogo? O que é? Aí você vai colocar aqui o objeto. O objeto, aqui, ó. Na esquerda. Você vai colocar aqui, tá? O objeto. Nome do proponente. Seu nome é CNPJ? Coloca aqui. Não é CNPJ? Coloca no CPF. Se é CNPJ? Coloca o nome do responsável legal. E-mail, telefone. Informar os dados cadastrais conforme o registro junto ao Mapa Goiânia. Então, tem que ser a mesma. Você vai informar que bota no Mapa Goiânia. Ficha técnica da equipe. Se necessário, é apresentar mais caixas de texto. Ah, não tem equipe. É eu, eu mesmo e irem. Então, é só você que precisa preencher isso aqui. Se precisar, vou preencher. O caso que eu citei lá do grupo de dança. Então, vamos ver aqui. Atividade desenvolvida na proposta. É uma bailarina? É um bailarino? É um ator? É uma atriz? É um mestre do saber? Vou fazer uma live, mas vou participar de três mestres do saber? Então, vai ter mais pessoas? Como é que é? Coloca aqui essa pessoa. Adiciona. Se eu precisar, copia e aumenta aqui a quantidade. Etapas de atividade de produção e execução. Então, você vai colocar aqui. Você pode descrever aqui dentro daquilo que você compreendeu. Primeiro, a inscrição do projeto, a data de realização que você está realizando aqui, a forma de comprovação. A inscrição no mapa goiano. A execução. Você planeja executar em janeiro, por exemplo, vamos dizer, 15 de janeiro, 20 de janeiro. Esse é o seu planejamento. Coloca aqui, quando você precisa de realizar, a data de realização, a forma de comprovação, fotos, links, prints de tela, tá, tá, tá. Depois, a próxima atividade, a sua próxima atividade é a prestação de conta, né? Como você pretende? 31 do 3? Vai colocar o último prazo aqui? Coloca com segurança o último prazo, de repente? Não sei. Não, quero prestar logo o ponto. Logo no início. Eu vou apresentar dia 15 de janeiro até 30 de janeiro e quero ter prestar o ponto. Então, enfim, 15 de janeiro. E a forma de comprovação, você vai colocar, né? Relatório detalhado com comprovações. Acabou. Ok? Planilha financeira. É aquilo que eu já expliquei. Qual que é o objeto? O objeto aqui, eu vou pagar ele com E-CAD? Então, eu vou colocar E-CAD e quantidade. Um, né? Eu vou pagar um ano, um ano. Eu vou fazer um show só. Um E-CAD, valor E-CAD. É esse. Aí, o segundo aqui. Eu vou pagar só E-CAD. O segundo é imposto de renda, porque eu sou pessoa física. Então, eu vou pagar tanto de imposto de renda, né? Um aqui, imposto de renda e o valor do imposto de renda. O terceiro, eu vou colocar o quê? O dinheiro que sobrou é meu. Então, é cachê do artista. Cachê do proponente. Cachê do artista. Um e o valor que sobrou. Zerou. Ok? Cidade. Tarará. Tarará. Terve declaração. Eu, falando que estava escrito aqui. É isso. Você vai se declarar. É o termo de declaração. Que são verdadeiras as informações que você prestou. Tá bom? Isso aqui é só preencher e assinar. Não está aí mesmo. Está acabando. Autorização do uso de imagem. Você tem que declarar. Autorização do seu uso de imagem. Que ela se curte, né? Que está sendo aprovado aqui. Pode ser utilizado para relatórios e tal. Relatório de execução do objeto da proposta. Quando você for testar conto, o seu relatório. Aquele relatório final que você manda. A título da proposta. Você coloca o mesmo tipo que você colocou a proposta lá. Período da execução. Eu comecei tal data e terminei tal data. Objeto da proposta. Colocou objeto. O mesmo objeto que você colocou lá. Cumprimento das mesmas. As mesmas foram cumpridas. Eu realizei isso. Eu fiz aquilo. Eu tinha programado. Eu disse que ia fazer uma live. Eu fiz. Teve tantas pessoas assistindo. Teve tantas visualizações. Eu falei assim. Não, não foi live. Eu disponibilizei no YouTube até o dia dessa... Tinha 30 visualizações. Beleza. Tranquilo. É isso aí. Avaliação. Avaliei. Foi uma boa experiência. Aconteceu isso. A gente teve tal... Foi importante nesse momento. Não foi. Por isso, por aquilo. Eu tive que fazer experiência. Teve hackers que invadiram a sala na hora da live. Tata, tata, tata. Você relata. Uma vez que eu ia me assine. Assina o nome. Data. Pronograma. E o pronograma passa todas as datas. Finalizamos isso aqui. Ok? Aí, vou pra gente... Eu falo essa boca um pouco. Você foi pro Mapa Goiano. Chegou no Mapa Goiano. Você faz o seu login. Faz o seu login. Lá, normal. Eu já fiz o meu login pra adiantar o processo. Tá bom? Aí, eu vou em oportunidades para me inscrever. Oportunidades. Ok? Deixa eu carregar. Hoje, nós estamos discutindo o concurso número 02 de 2020. Ok? Vou abrir aqui o concurso 02. Abriu o concurso. Eu vou me inscrever nele agora. O agente sou eu. Quando vocês entrarem aqui, eu já fiz. Depois que você coloca, não tem como mais você mudar. Quando você colocar aqui, vai pedir o nome do agente. Você vai digitar o seu nome completo. Aí, ele vai aparecer o seu nome. Você clica no seu nome. E ele já vai precisar. Ela vai aparecer aqui no seu número da sua inscrição. Tá vendo? Essa aqui é a tauta da inscrição estadual. Que fala assim. Ah, tem que ter um cadastro estadual, municipal. Fala aqui. Esse aqui é o número. Ah, eu tô lá na prefeitura. Tinha que fazer um cadastro. Na prefeitura de Goiânia. Na prefeitura de Goiânia, tinha que fazer um cadastro anterior. Isso uma pessoa me procurou da dança falando isso. Olha, tinha que fazer um cadastro anterior pra entrar no inciso 2 da prefeitura. E eu fiz, mas eu fiz na minha escola. Só que quando a minha escola tá com problema de tirar uma certidão lá, eu vou ter que fazer como pessoa física. Só que eu não me cadastrei lá na prefeitura como pessoa física. E agora eu não tenho cadastro lá pra fazer. Aí eu falei, vai lá, faz o cadastro, vai pra Goiânia, que a prefeitura aceita, né? É o cadastro municipal ou estadual. A prefeitura de Goiânia aceita o cadastro municipal ou estadual. Faz lá, tira o print do seu discurso de inscrição. Isso aqui tem uma realidade. É cadastro estadual. Ok? Então, beleza. Você entrou aqui a categoria. Você vai colocar a categoria que você trabalha. Vai procurar aqui a sua categoria. No meu caso, Tiago. Agente proponente. Agente responsável pela inscrição. Você vai colocar aqui. Vamos supor que eu digitei errado. Aí eu vou procurar o meu nome. Vou escrever o meu nome. Vou procurar o meu nome. Vai se digitar o seu nome inteiro. Vai aparecer aqui. Você clica no seu nome e ele vai preencher aqui certinho. Instituição responsável. Agente coletivo. Pessoa jurídica com os campos do CNPJ. Data de partimento. Não tem instituição responsável pela inscrição do CNPJ. Então, eu não vou responder isso aqui. E se eu fosse o CNPJ, eu responderia isso aqui. Ok? Eu não sou. Eu não tenho como colocar o CNPJ aqui. Eu vou colocar a instituição responsável. Para isso, você tem que cadastrar. Se eu fosse dono da escola, não sei se a Luzir Redivina está aí ou o Alvira, eu vou pedir a licença deles para falar. Vamos supor que eu fosse um dos sócios da Casa do Teatro. Um dos proprietários da Casa do Teatro. Eu viria aqui. Está ali o Hélio Dias, né? Mas eu sou um dos proprietários da Casa do Teatro. Eu vim aqui e escrevia. Casa do Teatro. A Casa do Teatro que está inscrito aí. Poderia colocar aqui a Casa do Teatro, está vendo? Então, mas não é o caso. Então, eu não vou colocar. Um coletivo. Aí, se eu sou de um coletivo, de um grupo de teatro, que eu já adicionei aqui, aí vamos supor que eu fosse do grupo do Naval. Cia Sem Nome. Qual a linha de ação? Não, foi com o monólogo. Vamos escrever no monólogo. CNPJ eu não tenho. Eu vou colocar o meu CPF, né? Coloquei errado, porque eu não quero ir vivo com o meu CPF. Ah, ah, ah. Aí, vou colocar aqui o meu e-mail. Quero me mandar e-mails somente com o dia no número da minha conta. Telefone obrigatório. Quero me mandar mensagens positivistas, se eu precisar. Tá bom? Não é corrente, não. Você tem alguma deficiência? Não. Se a pessoa tiver, colocar aqui, marcar assim a apresentação. Apresentação. Obrigatório. Descreva brevemente o conceito do projeto, contendo informações artísticas e populares, e quais plataformas serão utilizadas. Se necessário, as informações podem ser apresentadas em outros anexos. Então, eu vou escrever aqui o que ele pediu, o conceito do projeto. O projeto será realizado dentro de tal lugar, vou utilizar no texto do início de Moraes, vou fazer dessa forma. Justificativa e objetiva. Apresento justificativa e objetivos do objeto de forma sustenta. Justificativa do meu projeto. Uma forma, apresentar um monólogo nesse momento, que permite realizar a minha atividade artística, mantendo o instalamento social, tarará, 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 tarará. Metodologia de produção. Obrigatório. Descreva como será desenvolvido o projeto, considerando as etapas de pré-produção, pós-produção, aquilo que você fez lá, lembra? Você veio lá fora? Você vai criar um projeto aqui. Descreva como será desenvolvido o projeto. Será feita transmissão da apresentação, será feita por mim através do aplicativo Instagram, no dia tal, vou divulgar nas redes tal, fazer isso. Retorno de interesse público. Retorno de interesse público. A contrapartida é a execução da propriedade, que eu tirei, que eu tinha que ir lá, mas retorno de interesse público. Qual que é o retorno de interesse público? Será disponibilizado? O retorno vai ser feito? Será disponibilizado gratuitamente? Para todos os públicos, ou para público tal, ou para quem na plataforma tal, para o público-alvo esse, aquele, assim, assado, tá, 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 tá. Caso houver algum apoiador, eu tenho algum apoiador? Não, né? Ou só quero, não, tá. Aliás, que é bom, netas. Indique-se por o caso, limpe-se e remeta à exibição de arquivos auxiliares. Descreva brevemente o conteúdo. Por exemplo, eu quero colocar aqui, eu preciso colocar aqui o meu filme, o meu curta. Eu já coloquei o meu curta no e-mail, bloqueado, só acessa quem tem o link. Ou no YouTube, que eu posso colocar também, bloqueado, só acessa quem tem o link. Eu coloco aqui e ponho o link do YouTube que eu tenho, eu ponho ele aqui para a pessoa acessar, ok? Aqui tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. A Nexus, eu vou aqui editar, porque aqui vai ter para você subir. Eu fui colocar aqui para fazer o teste e depois ele não me permite tirar, ele só me permite trocar. Então, uma vez que você colocou o seu PDF aqui, aquele PDF que você juntou, toda aquela documentação, seu histórico, seu currículo, seu postifólio, você vai colocar ele aqui, tem uma setinha, você vai subir o... Agora, se eu quero trocar, eu vou escolher o arquivo no meu computador, ok? Eu posso trocar. Eu coloquei esse aqui, mas eu não posso mais excluir ele. Eu só posso trocá-lo. Aí eu errei, eu faço um novo PDF, escrevo lá, salvo ele de novo, escrevo correto, vou em escolher arquivo, vai aparecer para mim outro arquivo, esse aqui, vou trocar aquele arquivo por esse. Abrei. E enviar a Nexus. Ele vai tirar aquele arquivo e vai colocar esse que eu mandei agora. Está muito rápido. Perfeito. Ok? Então, se você errar o arquivo que nós vamos colocar, é só você vir em editar e colocar outro arquivo. Antes, tinha uma setinha aqui. Vocês vão ver que antes tinha uma setinha. É só isso. Aí você clica na setinha, vai abrir e vai aparecer a mesma coisa. Escolher arquivo. Você vai onde você salvou o seu PDF, anexa ele aqui e envia a Nexus. Ok? E aí, depois que você tiver terminado tudo, você envia a sua inscrição. enviar a inscrição. Só depois que você tiver finalizado tudo. Enviado a inscrição, não vem volta. Vai aparecer o seu protocolo aqui na tela dizendo que você finalizou a sua... Vai aparecer aquele protocolo que eu falei que vocês tentarem de saudar. Gente, eu paro por aqui e muito obrigado. Bom, muito obrigada. Eu acho que... Bom, ficaram algumas dúvidas, né? Aqui de... De algumas pessoas participaram. Mas a gente, durante a live, a gente foi tentando responder ao que a gente se propôs é o que a gente tinha de resposta, né? E também foi passado das pessoas o... Foi passado um e-mail para que elas mandem suas dúvidas também, para a gente poder... Poder auxiliar de mais formas, né? Com a questão dos e-mails, para a gente ver o que pode ser oficializado mesmo em termos de e-mail. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente aguarda os e-mails, né? Para as próximas considerações. E eu creio que as pessoas... Se tem uma do Márcio Júnior, que a gente não... Que a gente não tem... Não teve a resposta que ele precisou. Se você puder auxiliar também, Guelho. Vou puxar aqui atrás só um minutinho. Talvez a gente possa abrir o microfone do Márcio para ele fazer a pergunta. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser. Boa noite, então. Estão me ouvindo? Sim. Então, boa noite aí a todas e todos. Obrigado aí pela live aí, esclarecedora, o trabalho de vocês aí. A gente sabe que está puxado e tal. Não, minha questão é o seguinte. Se pode entrar, assim, por exemplo, eu tenho uma empresa da área da cultura que tem lá um CNPJ. Eu posso entrar, por exemplo, lá e trabalho, por exemplo, com cinema, faço festival de cinema. Entro lá para fazer um festival de cinema e tal e coisa lá. E tenho, sei lá, faço história em quadrinho e quero, como pessoa física, apresentar um projeto na área de quadrinho. isso é possível. É isso. Não, eu vou compartilhar aqui para você a tela, Márcio. Eu vou compartilhar novamente a tela para vocês para mostrar que essa aqui é uma questão que eu disse para vocês que é um problema da live que foi feita com o Ministério do Turismo, com a... Banco do Brasil, Ministério do Turismo e a Secretaria Especial de Cultura. Eu vou achar aqui para mostrar para vocês que tem uma coisa... Eles são específicos nisso e está exatamente igual para lá. Aqui, 12.4, das obrigações de penalidades, 12.4. Não será permitido ao mesmo beneficiário ser aprovado em instrumento do Estado e em instrumento do município utilizando CPF para uma inscrição e CNPAJ para outras. Neste caso, aplica-se o disposto no índice 7.8 deste edital. O beneficiário deverá escolher apenas um. Além disso, se ficar comprovado a qualquer tempo que o beneficiário é uma pessoa falsa informação ou foi beneficiado de forma publicada pessoa física e pessoa jurídica, ele responderá legalmente. Quem faz esse cruzamento não somos nós. Se você falasse para mim, se você me fizer a pergunta, Wellington, se eu entrar com CPF e CNPAJ, eu vou conseguir receber? Provavelmente. Provavelmente. Essa é a resposta que eu posso te dar. Provavelmente você vai receber. Você terá problemas com o TCU pós-projeto. Depois que todo mundo prestar conta, aconteceu isso com a galera que pegou, que tinha emprego formal, era funcionário público, recebeu o auxílio emergencial e depois foi... O Léo vai fazer uma pergunta que ele fez no grupo e com certeza o Léo vai fazer a pergunta que ele fez no grupo e não tem resposta. Léo, mas aí uma parcela de funcionários públicos foi... recebeu o auxílio emergencial e alguns, dois meses depois, a Dataprev localizou essas pessoas através dos cruzamentos que a Dataprev fez e convicou a lista desses funcionários e eles foram exonerados. Então é a mesma coisa que a Dataprev vai fazer. Passado os pagamentos, passadas as prestações de contas, a Dataprev vai fazer os cruzamentos. É pegar todos os CPFs e buscar se os CPFs estão ligados a um CNPJ. E aí é que vem o problema. Então não é o Estado que vai fazer. A gente não tem a menor quantidade de contas. A gente vai conseguir receber? Eu vou conseguir receber se eu fizer assim? Então, imagina, em inciso de perientes, pode. Perdão, querido? Em incisos diferentes, pode? Pode. Você pede em nome de cada voz? Inciso 1, inciso 2, inciso 3, pode receber normal. Não pode receber no inciso 3 mais de uma vez. Em qualquer coisa nenhuma. Então, só para tirar essa dúvida, na verdade, é o seguinte, eles vão fazer em qualquer aspecto, no mesmo inciso, você não pode. Independente de ser Estado ou município, vocês vão fazer um cruzamento lá. Olha, você é da empresa tal, mas você entrou como pessoa física, então, infelizmente, rodou Playboy. Exatamente. Devolve para o Bozo. Exatamente. A ideia, nesse caso, é quem as cidades aderiram, infelizmente, nós tivemos um número muito grande de cidades em Goiás que não aderiram a Leodir Blanc, que não fizeram seu cadastramento na plataforma mais Brasil. Essa verba vai ser revestida para o Estado. Infelizmente, eles não fizeram. Então, o que vai acontecer? Se a sua cidade tiver editado e, por acaso, os editais tiverem um valor maior, vale a pena se inscrever no município e no Estado. E aí, sendo aprovado nos dois, você, obviamente, optar por aquele que for mais vantajoso do artista. em dois do Estado. Ele está entrando no edital. Se ele escrever dois do Estado, o que ele escrever cai. Cai, né? O Hélito Aguinaldo. O Hélito Aguinaldo. Uma pergunta complementar ao Aguinaldo. Nos casos específicos, eu até perguntei isso já para o Solemar, de pessoas que se escrevem, por exemplo, o cara, e a gente tem um caso específico em Goiânia, de um violonista que toca com várias pessoas, porque a gente não tem tantos assim. E esse violonista que aparece em vários projetos, ele não é proponente nenhum, mas ele aparece em vários projetos. Ou no caso de produtores culturais, que não são proponentes, mas também que aparece em vários projetos. Como é que fica? Carlos, muito obrigado pela pergunta, porque eu tinha esquecido de falar isso, e é uma pergunta muito pertinente. Só não pode aparecer em dois projetos o proponente, ok? Então, uma larinha, um ator, um artista, qualquer área. Tudo. Eu trabalho em vários projetos, mas eu sou proponente em um projeto só, não tem problema. Você só não pode ser proponente duas vezes. Só é cruzado com a data breve ou o CPF ou o CNPJ ou o número do MEI do proponente, da equipe não, ok? Então, foi muito boa essa pergunta do Carlos, veio na hora certa, que ele ia passar sem essa informação. Só o proponente não pode aparecer duas vezes, tá? O Ed, o Ed, o Ed, o Ed, o Ed, o Ed é livre. O Ed, você já me respondeu isso, mas eu acho que a maior parte das pessoas, eu acompanhei toda a live, não vi você fazer referência a isso, talvez você tenha aceito, mas nos casos específicos de pessoas que participam do inciso 1, que é aquela verba direta para os artistas, elas poderão participar do inciso 2 e do inciso 3? Pessoas que participam especificamente que são aquelas parcelas, poderão participar do inciso 2 e do inciso 3? Poderão. É importante falar sobre a Leodir Blanc e a gente compreender o seguinte, o inciso 1 da Leodir Blanc ela vem para a preservação da vida, certo? Então, essa é a função dela. A segunda é para a preservação do espaço cultural. A terceira é para executar uma atividade cultural. Então, cada uma tem um objetivo muito claro. Então, você pode receber o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3. A mesma coisa que você pode receber os três incisos, ok? Sem problema nenhum. Pode ter outra coisa, aquela... Olha, você consegue fechar para mim rapidinho? É da bula. Outra coisa também é vocês entenderem que aquelas proibições do inciso 1 elas são apenas para o inciso 1. Não pode ter recebido auxílio emergencial, não pode ter recebido mais de 28 mil reais no ano de 2018, não pode ter... não pode ser aposentado ou ter recebido ou estar recebendo algum tipo de auxílio previdenciário. Não. Aquelas proibições para receber o inciso 1 elas são apenas para o inciso 1. Elas não valem para o inciso 2 e não valem para o inciso 3. Para o inciso 1. É importante que o pessoal que tem emprego pode participar dos editais. Exatamente. Isso é um... Sim. É muito importante. É empregado e pode, pode. Muitos professores de universidades que têm trabalhos artísticos perguntando para a gente a gente não pode participar do inciso 3? Pode, gente. Pode sim. Não tem impedimento, não. Não tem impedimento no inciso 3. Não tem impedimento no inciso 2. Se você for funcionário, inclusive funcionário público, mas você é responsável para o espaço cultural, você tem direito sim de solicitar o auxílio, tá? Porque o dinheiro vai para o espaço cultural. Você presta conta do espaço cultural. Você tem que prestar conta da energia, da água, do gel, tudo. Você não paga você mesmo. Você não recebe dinheiro. Seu dinheiro para o inciso 1 ou alguma coisa vai ser salvado no inciso 3. É isso. No inciso 2 você não ganha dinheiro. Você mantém o espaço aberto. Bom? Então, no inciso 2 e 3 pode estar empregado, pode ser aposentado, pode estar recebendo o auxílio emergencial, pode estar recebendo o inciso 1. Não tem problema. Ó, passei para o inciso 1, vou receber três parcelas do inciso 1, estou recebendo a parcela do inciso 1 e passei para o inciso 3. Está legalzinho, não tem nada errado. Gente, eu gostaria de levantar uma questão que me parece muito séria. Pode ser? Eu. Por favor, Leandro. É o seguinte, há um dado momento aí no edital, existe um prazo de dois dias para a pessoa optar por benefício do município ou do Estado. Mas e se os resultados não saírem no mesmo prazo? Se o resultado de um sair com um interstício de prazo maior do que dois dias, como é que eu vou ter o exercício? Está o direito de escolha? Não vai, Newton, não vai. Porque não há prazo. Não há prazo para execução. Não, não, não é execução, Newton. É o seguinte, eu fui aprovado no Estado, tá? E eu tenho dois dias de prazo para decidir escolher o Estado ou o município. Só que o resultado do município, que seria melhor para mim, só sai uma semana depois. Então, é isso que eu estou tentando explicar, Newton. Eu entendi perfeitamente a colocação. O que eu estou te dizendo é que se você olhar o cronograma, se vocês pegarem o cronograma do edital e olharem, vocês vão ver que a data, fazendo essa história de dois dias, dois dias, dois dias, dois dias, dois dias, que é dois dias, aí você não tem que ter tempo de chamar o próximo colocado, certo? O suplente. Então, o prazo que está aqui, ele está completamente enforcado. Quando eu falei no começo da live, eu falei assim, gente, não vai ter prorrogação. Por que não vai ter prorrogação? Se prorrogar um dia, cai dia 1º de janeiro. E se fizer o empenho, o empenho, dia 1º de janeiro, a gente perdeu a verba, acabou. Então, quando eu falo assim, a gente não vai, isso aqui não vai ter saída, eu sei que, e é como eu disse no começo, Newton, eu vou repetir, não estou dizendo, ah, não adianta, não podemos falar sobre isso, precisamos falar, estejamos à vontade para falar sobre isso, é importante que nós nos manifestemos, mas não tem solução. Sabe aquela situação que você está assim, se a gente falar assim, olha, precisamos aumentar mais dois dias, a gente vai pegar a verba toda. A gente vai pegar a verba toda, porque o prazo não dá. Se você pegar o cronograma e contar aqui, a menos que o Ministério do Turismo, se o Ministério do Turismo essa semana, daqui a duas semanas, lançar uma nota, autorizando, mais que seja no mês de janeiro para a gente executar isso aqui, aí dá para a gente estender os prazos, aí dá para a gente pedir a falar para a Ciculte, Ciculte, olha, a gente precisa de mais três semanas de prazo para poder fazer isso com mais tranquilidade, mas se o Ministério não quiser isso, não estender o prazo, a gente perde o primeiro ponto da gente, a gente perde o primeiro tipo de... Ah, disso aí, de reposto. Gente, é nesse sentido, a gente está com a corda, se a gente aumentar um dia a gente perde o dinheiro. Não, eu não sei, há algum ruído eu não estou conseguindo te entender ou não consigo me fazer entender. A minha pergunta não é para só estender prazos, mas é Estado e Município vão soltar resultados na mesma data? Como é que ele vai optar, Wellington? O povo, ele quer, se ele pode não saber os resultados. há tempo de fazer essa opção. Ele passou... Exatamente, Agnaldo. Exatamente, Agnaldo, essa é a minha dúvida. Ele passou não, está passando os dias, aí o do município não saiu o resultado. Como é que ele faz? Eu entendi, eu entendi. O que eu quero dizer é que a informação que eu tinha até então, o Sérgio acabou de dar uma informação nova aqui. O Sérgio acabou de me dizer, bom, é uma surpresa pra mim, muito grande, mas o Sérgio disse, o News não está certo. Vamos tentar a gente da melhor forma para proteger a gente tal. Maravilha, Sérgio. Estou muito feliz de ouvir isso, porque a informação que eu tinha da coordenação era que não era possível de forma nenhuma. Sérgio, por favor, Sérgio, não é mais que você pôr nessa. Fala pra gente. Eu fiquei muito feliz agora. Fala pra gente, por favor. Boa noite. Boa noite. Quando eu falei isso aqui agora, sempre a gente entendendo para proteger o digital. Nesse ponto, essa questão eu verifiquei hoje à tarde. Para quem não sabe, foi colocado ontem eu e o Eto como coordenadores do digital. Depois de todo ele feito por uma outra equipe, nós entramos de paraquedas, meio furado nessa coordenação. Nós estamos entendendo o digital ainda, por isso que está assim. Então, eu li o digital hoje e vi isso, Nilton, e você está certo. Ou seja, o digital tem que dar direito para você desses dois dias concomitante ao município. E caso o município não tenha ainda soltado, pode acontecer duas coisas. Ele pode soltar antes do nosso ou soltar depois. Se soltar antes, você tem que ver o digital do município. Se dá algum prazo, você tem esse furo. Quando eu falei agora isso aqui, foi pensando a proposta que nós vamos dar de melhoria digital. Claro, a proposta digital que está acostumada com fundos de cultura não pode ser uma proposta que vai corrigir o digital que vai prejudicar a concorrência. Porque se prejudicar a concorrência, nós temos que abrir de novo o prazo por igual período. Então, nós estamos pensando nessas brechas e de proteger uma melhoria nele sem prejudicar a concorrência. E eu vejo que isso não prejudica a concorrência. Aí, o que eu estou aqui pensando, Nilo, que eu vou propor com o meu resultado é mais um parágrafo único ou um item. Manter esse item porque pode acontecer de ter no mesmo período, mas se não acontecer. Aí você tem razão. Se não acontecer, olha, o Estado soltou dia 10 de dezembro e o governo vai soltar dia 20. Ué, mas vocês não, assim, aí, mas eu tenho que escolher o município que para mim é melhor. Mas, caso, eu não passo lá. E agora, como fica? a edital te deu uma oportunidade, mas não te deu. Então, eu estou aqui pensando, uma forma de colocar um parágrafo único ou um item, né, do tipo, não vai ser assim, mas, por exemplo, um item assim, olha, caso o município que o proponente esteja concorrendo solte dia 10 de dezembro, solte o resultado antes ou depois, vai acontecer tal da tal coisa, entendeu? Para poder proteger o edital, caso alguém venha questionar isso lá na frente, entendeu? Mas é uma pergunta bem pertinente que você colocou, né? Eu vi isso agora na tardezinha nisso, me preocupei também, como outras coisas também que me preocupei, o conselho também olhou o edital o dia inteiro ontem, viu algumas coisas também para melhorar, mas, volta a falar, o edital não pode ter brecha, né? Pode ter brecha agora, no lançamento, no início, mas ele não pode ter brecha que lá na frente vai prejudicar a concorrência, né? E isso é uma questão que você colocou bem importante, né? Que quem construiu o edital não percebeu. Eu poderia sugerir um acréscimo nesse item que talvez resolvesse. Você está de memória que seguramente eu vou errar os termos. Pensando rápido aqui, é isso que eu vou propor. Agora, quem decide não sou eu nem o Ed, tá? Quem decide isso é o secretário, claro que vai passar pelo procurador, mas volta a falar, nós vamos dar propostas de melhorias que não interfiram na concorrência, né? Por exemplo, já temos pessoas que mandaram proposta para nós. Essa pessoa não pode, né? Ah, não, eu vou cancelar, eu não posso cancelar. Tem que ser melhorias que não vai interferir a concorrência dessa pessoa, entendeu? Por exemplo, mudar esse item ou melhorar esse item não vai alterar nada para a pessoa, entendeu? Melhorando algo que você elencou agora que eu tenho que ir mais cedo, tá? Então, assim, é óbvio, né, que eu já propô, mas só para vocês ficarem tranquilos, dá para o doutor de forma rápida e o que eu decidi final, é só esse final. Certo, o que eu queria sugerir é o seguinte, é que nesse mesmo texto colocou o seguinte, é um prazo de, no máximo, de até dois dias a partir do lançamento do resultado derradeiro, município ou estado. Bom, eu acho que está aí uma proposta que o professor Nilton passou para o Juntaxa e eu creio que agora é a monar isso mesmo a ser feita a partir do momento que ele assumiu a coordenação. Eu queria agradecer mesmo e pedir desculpas por conta do horário, a gente vai encerrar a live, certo? Eu acho que a partir daí a gente pode receber os e-mails, assim, o conselho também vai estar nesse entendimento junto com a coordenação para a gente também poder passar junto. Queria agradecer demais a presença de todo mundo, o Aguinaldo, o Entho, o Solomar, três grandes parceiros também lá do conselho pelo trabalho que a gente tem desenvolvido e eu queria fazer um pedido também para vocês que ficaram na live até agora também. O Cibriano falou sobre a questão do áudio, do vídeo, né? Se a gente tem padrão, eu acho que a gente está falando de uma lei de emergência cultural, né? Eu acho que, acima de tudo, a gente vai prevalecer sim o nosso bom senso também na avaliação, tá? Eu creio que a gente tem que ter muito bom senso, sim. A gente está falando de um momento muito severo para todos nós. Então, eu creio que a gente vai chegar em algumas conclusões que vão ser positivas, sim. Muitíssimo obrigada mesmo pela participação de todos e gostaria que vocês também espalhassem essas informações porque a gente tem... Aqui a gente está com 46 pessoas agora pensando que a gente tem que difundir muito esses editais para que a gente não perca essa oportunidade de poder auxiliar também os nossos amigos e os nossos pares que são os artistas que não tiveram, não têm acesso a esse processo todo de chegar a poder passar por um evento, pelo Sobemar, pelo Rinaldo, por um rio, por vocês que estão aqui para ter um entendimento real de como preencher essas editais. Então, eu acredito que a gente tem que dar esse recurso também para os nossos pares, para as outras comunidades para que elas possam chegar a ter acesso a essas informações. Mas é isso. Bom, eu deixo meu boa noite para todos, tá? Muitíssimo obrigada mesmo pela participação, pela paciência. Desculpe, Isabela, por não conseguir dar a tua resposta, mas eu creio que a gente vai chegar em algum denominador, tá bom? Já que você encaminhou o meio. O Héctor quer fazer umas palavras, assim, agora eu abro para o Héctor, para o Aguinaldo, para o Sobemar, se eles quiserem se despedir também, tá ok? Eu queria só finalizar, eu queria pegar aqui a fala do Sacha, eu escrevi aqui no chat, mas talvez todo mundo, nem todos tenham lido. É só informar que o Sacha deu uma informação que ontem o secretário pediu para que eu e o Sacha assumíssemos a coordenação dos editais, anteontem, e ontem pela manhã eu me informei realmente, tomei a informação como correta com a secretária do conselho, a Cíntia Regina de Alicar, hoje também com outros membros do conselho que são da área jurídica, e me confirmaram que eu já tinha passado para o superintendente que eu não posso fazer parte da coordenação dos editais, porque eu vou ser avaliador, como avaliador eu não posso fazer parte porque isso seria ilegal. Então, eu comuniquei ontem mesmo ao superintendente que já comunicou ao secretário, ele disse que o secretário já está ciente e que não, ficando em consciência, o secretário já sabe que eu não vou participar da coordenação dos editais, ok? Então, eu vou seguir com o conselho, quero agradecer muitíssimo o Mazé, quero agradecer muitíssimo o Solemar, muitíssimo o Aguinaldo, o Carlos William, quero agradecer aos outros membros do Conselho que estão aí, já não estou vendo, Ságio, muito obrigado, aos amigos, eu vou não me alzer aos amigos, porque eu tenho tantos amigos e a gente está falando de tantas coisas que são bem importantes para a gente agora, eu fico muito emotivo nesse momento que a gente está vivendo, amanheci o dia falando para a Mazé que eu estava muito emotivo e eu termino falando a mesma coisa, Mazé, eu tiro muito emotivo, eu sei que a gente está passando por um momento que a gente está vivendo com nós, mas que a gente continue mantendo, principalmente a nossa fé no que a gente propõe a fazer, não se faz arte sem ter fé no ser humano e que a gente mantém essa fé no ser humano, obrigado, 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 desculpa qualquer coisa e na próxima sexta a gente vai fazer uma nova live, tragam as dúvidas, coloquem lá, eu vou ficar acompanhando na Secult, onde vamos hospedar essa gravação, eu vou ficar acompanhando, se vocês colocarem perguntas lá, eu vou lá e respondo, e também a gente vai colocar todos os links para os documentos, vão ficar lá embaixo do vídeo, vai ficar os links para os documentos para facilitar vocês acharem onde que é essas sextões negativas já com os links, tá bom? Obrigado, obrigado, falei demais, boa noite. Bom, Agnaldo, quer dizer alguma coisa? Sou Imárcio, agradecer a paciência, pedir desculpas para vocês por a gente não estar tão afiado assim no edital, mas é que a gente está estudando, sempre tem umas questões mais complicadas, a gente não elaborou esse edital, então a gente está aprendendo e tentando ajudar vocês a entender melhor, eu acho que na próxima live a gente vai estar mais aperfeiçoado, até termos mais tempo para estudar mais um pouco, essas dúvidas de vocês também ajudam a gente a direcionar um pouco os estudos nossos em relação ao edital, e eu acho que na próxima a gente pode fazer uma coisa mais aperfeiçoada, botar uma equipe, uma equipe estudando, uma banca, para poder colocar as dúvidas de vocês, então o Elton está apresentando, evidente que eles não conseguem, a gente está olhando o chat e a gente fica por perto aqui tentando ajudar, mas sempre o seu Elton conhece mais essa questão toda, o Sacha estava aqui, o Sacha até, o Boma está junto, que ajudou também, foi, aí, obrigado, gente. Gente, obrigado pela presença, obrigado a todo mundo, o Agnal tem razão, a gente vai se debruçar mais sobre os editais dessa semana, aqui na próxima live, a gente tenha mais condições de responder a vocês, teve um sufoco aqui, uma correria, por causa daquele início lá, eu tive que me arrumar aqui com a gravação, para ver se dava, para salvar, porque o Google Meet tem alguns problemas, não sei se porque a outra sala ficou aberta, mas no final das contas parece que vai dar certo, mas obrigado a vocês pela paciência, todo mundo que ficou aí, eu acho que pode captar essa aula do Elton que conhece muito bem a Lei Aldeblan, que está conhecendo agora muito bem os editais, e na semana que vem a gente soma para ajudar mais um pouquinho o Elton, e se vocês tiverem dúvidas, manda para a gente, o conselho está sempre à disposição. Um abraço para todo mundo, até semana que vem. Até então, boa noite.